Música Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma etapa do segundo Fórum Municipal de Resíduos Sólidos de Santa Maria. Para darmos encaminhamento a esta segunda parte do evento, nós chamamos de imediato o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, vereador Divago Ribeiro e a professora Jadete Lampert, coordenadora do movimento Tratado Cidadão. Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início a esta segunda fase, a segunda jornada do nosso encontro. De manhã tivemos um tema, vários temas, na verdade, no segundo Fórum Municipal de Resíduos Sólidos, mas, em especial, esta tarde ela está reservada para que possamos também ouvir os principais atores a razão deste evento. O tema Catadores de Santa Maria, o que fazem e como podem fazer melhor. Agradeço também a todos que estão prestigiando este evento por meio da TV Câmara, canal 18.2, a toda a equipe aqui da Câmara de Vereadores, nossa RP e também da TV Câmara e a equipe de comunicação, por estar, Jadete, nos ajudando também este evento. Um segundo Fórum, onde de manhã já tivemos alguns encaminhamentos importantes, inclusive assumimos aqui um compromisso em editar um plano municipal, e, com certeza, a participação de todos será muito importante na construção deste trabalho. Passo, então, agora a palavra para a Jadete, do Tratado Cidadão, para as suas considerações. Imediatamente, logo em seguida, vamos dar início ao evento, conforme a agenda de hoje. Boa tarde a todos. Obrigada, Divago. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui pela segunda vez, em termos de fórum, porque é o segundo fórum, é o desafio maior, esta coisa do resíduo sólido, e hoje focando mais especificamente em todo esse sistema, o desempenho do catador ou das suas associações e dos empresários, enfim, que estão envolvidos com este processo. O que nós queríamos só salientar inicialmente para o grupo da tarde, que eu estou vendo aqui, muitos são os mesmos que estiveram de manhã, mas alguns são novos no fórum. Então, por que o movimento Tratado Cidadão está aqui, hoje, com este tema? O movimento Tratado Cidadão surge há 14 anos, já estão fazendo 14 anos, e com uma ideia de aproximar teoria e prática, focando os cursos de graduação no que se refere ao estímulo e ao incentivo de mais prática junto da sociedade durante a formação profissional, e que esse trabalho redunde em um trabalho com metodologia científica e representado em fóruns públicos. E, nesse trabalho, a gente criou uma linha de sensibilização da sociedade, entendendo que a sociedade precisa ser sensibilizada para essa aproximação com a academia, e vice-versa, evidentemente. E foi nesta linha que nós criamos dois, o que nós chamamos de dois braços, que é o balcão de projetos, onde vai surgir esse tema, resíduos sólidos, e o outro, que é a popularização da ciência, ou seja, pegar o conhecimento, transformar em uma linguagem simples, mais acessível, para ser divulgada para a sociedade, para que ela não só tome conhecimento, mas também faça uso desse conhecimento. E, no balcão de projetos, surgiram já, de imediato, o Imposto Solidário. Então, a ideia do balcão de projetos é não só auxiliar na montagem de projetos, mas identificar projetos de utilidade pública para que eles sejam reforçados e expandidos, e mantidos, a gente entende, para que haja uma mudança, é necessário que se tenha uma ação contínua, com acompanhamento, avaliações e ajustes, enfim. Então, surge o Imposto Solidário, logo surge, com a Fundação Moan, a linha de trabalho, saúde, educação, meio ambiente e saúde. E, nessa discussão, a gente identificou resíduos sólidos como um tema relevante e importante para a gente fazer um trabalho junto da sociedade, porque ninguém pode negar a relevância do resíduo sólido na sua vida, do lixo. Ninguém, todo mundo produz, todo dia, e todo dia quer se ver livre disso. E o que isso representa, em termos de educação, meio ambiente e saúde. Então, é por isso, então, que o Movimento Ataz Cidadão, hoje, já do primeiro fórum, foi uma parceria com a Câmara de Vereadores, que nós realizamos em dezembro de 2021, e hoje estamos conseguindo fazer o segundo, com a ideia que tem a continuidade nesse desafio de avançar nas políticas, avançar nas ações, e, para isso, a gente traz o perfil cidadão que nós criamos no Movimento, em 2011. O que é um cidadão? Então, acho que é uma pergunta que a gente deveria se perguntar. Será que eu sou um cidadão? O quanto eu sou um cidadão? Em 2011, a gente foi desafiado a fazer alguns critérios, ou conceber alguns critérios para a premiação dos fóruns públicos com a apresentação de trabalhos que tinham uma prática junto à sociedade. Naquela época, a GESB, Associação de Jovens Empresários, disse, não, nós temos um trabalho muito bom sobre cidadania, e a gente faz esses critérios. Chegou no dia de a gente trabalhar, eles tinham trocado a direção da GESB e nem sabiam de trabalho nenhum. Então, nós nos reunimos e tivemos uma feliz inspiração, diria assim, que nós criamos quatro variáveis do perfil cidadão, que é numa sequência. O cidadão é aquele que percebe o contexto, que ele é capaz de fazer uma análise crítica, ele exercita uma reflexão crítica sobre a realidade, ele tem uma atitude propositiva, eles dão só, ele critica, mas ele propõe, e o quarto item, ele tem disposição para a ação. Então, o grande desafio desses fóruns é exatamente isso, não só ficar na crítica e na proposta, mas efetivamente fazer ações na linha e no sentido que se entende que é o melhor, que se pode propor e efetivamente realizar uma mudança que venha em direção ao bem comum, de utilidade pública. Então, com isso, eu justifico por que o movimento Tratado do Cidadão hoje está aqui na Câmara com resíduos sólidos. Nós trabalhamos, nós já temos o fórum público marcado para 2021 e 2022 de junho, geralmente tem sido em função da pandemia online, vocês já estão convidados para isso. Mas vamos ao nosso desafio hoje, à tarde, que é continuar com o nosso objetivo de estar dissecando um pouco mais essa situação dos catadores em Santa Maria, como fazem e como podem fazer melhor. E, ao fazer essa pergunta, a gente também se pergunta o que eu, enquanto cidadão, posso estar fazendo melhor do que eu já faço. Tá, Joia? Obrigada. E vamos lá para a nossa sessão de hoje. Obrigado, Jadete. Eu quero agradecer também aqui a assessoria do vereador Alexandre Vargas, que se faz presente nesse momento, assim como os vereadores que já participaram também no período da manhã. Eu quero destacar, Jadete, a importância do Parlamento Municipal no dia de hoje, porque não são muitos os eventos que a gente consegue, Homero, criar esse espaço, esse ambiente, num canal aberto, televisionado, e depois isso também vai ficar registrado no YouTube, para que esse momento, ele seja, além de registrado, possível de novas consultas, até mesmo para o nosso terceiro momento, que nós já pretendemos realizar aqui no próximo ano. Da nossa primeira intervenção no ano passado, onde debatimos a coleta seletiva, já temos hoje aqui um resultado, não especificamente do que nós tratamos, mas da força que nós ajudamos a fazer, para que o município, de modo geral, pudesse enfrentar a temática da coleta seletiva, e hoje já estamos nesse processo. Então, todos os movimentos, todos os seminários, enfim, encontros, são relevantes na temática socioambiental. Mas a tarde está reservada hoje para ouvirmos a comunidade, os principais atores desta cadeia, deste ramo socioambiental, que são os nossos catadores. E nenhum lugar melhor do que o Parlamento, a Câmara de Vereadores, para que isso pudesse acontecer. Então, sejam todos muito bem-vindos e declaro aberto, então, esse segundo momento, então, aqui da nossa jornada. Obrigado. Desfaça a mesa de abertura novamente para darmos início aos trabalhos da tarde com a roda de conversa com participação de atores envolvidos com as coletas e encaminhamentos de resíduos sólidos. Como fazem e como podem fazer melhor. Sob coordenação de Homero Bolsinha, do GT Coleta Seletiva, e do Comitê pelo Meio Ambiente. Por gentileza, Homero. Para acompanhá-lo no debate, nós chamamos os representantes dos catadores, associações e empreendedores. Lise Brasil, Vera Lúcia Carvalho, Maria Margarete Vidal dos Santos, José Delmiro Bastos, Paulo Roberto Moraes, Terezinha Aires Domingues e Rogério Rodrigues. Por gentileza, os que estiverem presentes ao plenário, se dirigam à mesa dos trabalhos. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado ao Movimento Tratado Cidadão pelo convite, à Câmara de Vereadores por receber o evento e participar também. Lembrando que há muitos anos, vários grupos na cidade têm buscado a coleta seletiva e a inclusão dos catadores no processo, de forma oficial, no mínimo desde 2010, quando foi promulgada a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando foi feito no país uma espécie de um pacto, onde, com o fim dos lixões, a Lei de 2010 pediu o fim dos lixões, onde trabalhavam muitos catadores, e com essa legislação, então, você chegou à conclusão que era necessário acabar com os lixões, e aqueles catadores que se organizassem em cooperativas ou associações poderiam ser contratados pelas prefeituras. Esse foi o acordo feito em 2010, e que, desde então, a gente tem lutado, não só em Santa Maria, mas em todo o país. Na tarde de hoje, a gente vai ter vários convidados aqui para fazer as suas exposições, e a gente começa agora com o pessoal ligado aos catadores. Foram convidados várias pessoas que já foram listadas aqui. À medida que forem chegando, agora, de tarde, pode se apresentar. Então, a gente já pode começar, então, com a Dona Terezinha, para dar a sua exposição, a ideia que a senhora fale sobre a situação atual dos catadores e quais são as mudanças que devem acontecer. Vamos contar. A nossa ideia é que dê um tempo de cinco a oito minutos, certo? Porque vão ocorrer várias exposições durante a tarde, então, a nossa ideia é fazer um bom aproveitamento do tempo. Dona Terezinha, se apresente, por favor. Boa tarde a todos, a todas. A gente está aqui com prazer para participar desse evento muito bom para a cidade, que é estar na Câmara de Vereadores, que é um lugar do povo. Um lugar onde o povo elege seus representantes. E a gente está aqui também para ver qual vai ser o destino dos catadores que não forem lá para asmar como está designado para ser. Porque a gente não tem... A gente já construiu praticamente a nossa casa ali. Não queremos sair dali. Então, nós queremos saber como é que a prefeitura vai encaminhar alguma coisa para que a gente faça lá. A coleta seria para que fosse para as associações. Sempre foi, não é? A ideia sempre foi essa. A gente sempre lutou pela coleta seletiva para todos. Não para ser para uma pessoa só e não ter donos. Porque a gente não sabe fazer outra coisa. A gente sabe fazer isso. E a gente pretende continuar fazendo isso. Porque o catador, ele também come, ele também bebe e ele paga seus impostos. Então, tem também direito no que ela acha que pode ser. E aí, então, a gente veio aqui para saber qual vai ser o nosso destino. Ou se nós vamos virar moradores de rua de novo, porque agora está dando muito... Eu não sei se está na moda ou o que é para acabar com a fome, radicalizar a fome. Então, está bom, a gente tem alguns encaminhamentos. Mas e agora? Nós vamos comer como? Nós vamos trabalhar como? Se a gente não tem direito na coleta, como o moço falou de manhã. Que nós não temos direito, nós não vamos receber. E eu gostaria que eles explicassem porquê a situação, né? Que a gente está lá há 22 anos já. A última cedência que nós tínhamos foi assinada pelo prefeito Jorge Postobon. E venceu ou não conseguiu renovar. Então, vamos ver agora, a partir daqui, o que vai ser decidido alguma coisa, se vai ser encaminhado alguma coisa, e a gente vai ficar esperando. Obrigada. Obrigado, dona Terezinha. Agora passamos a palavra para a Lise Brasil. Boa tarde a todos. Eu também, a mesma pergunta, só que, dona Terezinha, sobre as associações que não têm papéis, que não são legais, que são três associações hoje em dia. Mas eu me preocupo mais com os catadores de rua. Também gostaria de perguntar para o Ivan como é que vai ficar os catadores de rua. Diz hoje de manhã que não tem o que fazer, né? Tu não tem o que fazer, mas a prefeitura, será que não tem o que fazer? Obrigada. Lise, pode falar mais, se quiser. Talvez tu pudesse colocar quais são as sugestões também que vocês têm para os catadores de rua. O que você acha que poderia ter? Nas últimas reuniões, foi decidido que ia ter pontos de coleta, que ia ter apoio para os catadores, como botas, roupa, luva, um colete, alguma coisa. Eles precisam desse apoio. Porque lá onde eu trabalho com o trabalho do Reciclearte, na Lorenzi, tem várias catadoras que vêm na rua, na faixa, sem ter nenhuma segurança. Então, alguém tem que olhar pelos catadores de rua também. Todo mundo diz que é o secretário João Chaves, que é assistente social. Eu sei que ele faz um trabalho muito bonito. Ajuda tudo o que a gente pede. Ele está sempre com as mulheres lá na reitoria, está com o projeto do catador. Mas acho que não é só a secretaria social. É todo um conjunto. Por exemplo, a Câmara podia ajudar. O Givago disse que já teve várias reuniões dele. sobre a coleta seletiva, mas sempre a coleta seletiva. E o catador? Alguém já falou sobre catador? Acho que a única das pessoas que falam é o senhor. Eu, a Tereza, o Amero, e acho que tem mais alguém que também ajuda, que é a universidade, que ajuda os catadores. O Rogério Rodrigues, o Tito, pode subir aqui, por favor. Aqui, então, o Rogério Rodrigues, seja bem-vindo. Tito, nosso amigo. Então, a gente já começou, e agora o pessoal ligado aos catadores, ou às associações, está fazendo o seu relato sobre a situação atual e que mudanças poderia ter nessa situação. Certo? Então, passo a palavra para ti, pudesse se apresentar. Muito bem, então. Muito boa tarde a todos e a todas. primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. A ideia é estar junto, contribuindo, uma vez que eu já tenho um belo trabalho funcionando, junto às comunidades, em principal, a minha comunidade, da Estação dos Ventos, onde o número de catadores é bem expressivo. Muito embora eu tenha pego, no finalzinho, a fala da Lise, eu sigo na mesma linha. Eu acho que a Santa Maria, ela vem trabalhando em cima do tema e vem construindo em cima desse tema. Mas eu acho que é interessante que a gente pense, projete coisas de fato que envolvam os catadores propriamente. Os catadores. Aquele pessoal que está lá na rua, com sol, com chuva, ele está lá, está catando, está buscando o material. Então, acho que a gente tem que pensar uma forma de, não digo facilitar o trabalho deles, mas apoiar o trabalho deles, buscar formas que a gente possa estar enriquecendo esse trabalho deles. Eu tenho acompanhado muitos deles, tenho uma cozinha popular que funciona na associação onde eu sou presidente, e muitos deles estão indo buscar o alimento lá e converso com eles no dia a dia e isso me dá mais força ainda para falar o que eu estou falando. É necessário dar mais apoio para eles, porque eles estão todos os dias, das seis da manhã, às vezes até a meia-noite, correndo atrás, não importa se está chovendo, se está com sol, e o rendimento deles, gente, é muito pouco, e a segurança deles é complicado. a família deles, ou se estão junto com eles, estão correndo risco de todos os tipos, se estão em casa sozinhos, também estão. E eles, como eu conversava com um grupo outro dia, nenhum deles, por conta do horário que eles têm que estar na rua, buscando material, eles não conseguem acompanhar os filhos no colégio, nem levar, nem buscar. muitas vezes, para ir em uma reunião, é necessário que eles faltem esse dia. E, como o ganho deles é pouco, faltar um dia significa muito no orçamento. E aí nós vemos também, muitas vezes eu preciso, eu mesmo, a unidade móvel vai lá, é preciso mesmo que eu mesmo marque um horário para que eles vão na consulta, é preciso chegar e conversar com a coordenadora para que ela ajude a fazer uma troca de receita para eles, exatamente, mas... Faltou um dia de trabalho, faltou um manhã de trabalho, perdido. Já que o total deles, vocês sabem, não é muito, o rendimento total não é muito. Mas, então, eu acho que nós precisamos pensar projetos, ideias, algumas formas que nós possamos estar contribuindo. E que esse trabalho, esse diálogo que fizemos no dia a dia, de que estamos trabalhando em cima da questão dos resíduos sólidos, dos catadores, de fato, tenha um desenvolvimento que dê mais amplitude ao trabalho deles, no ganho e na arrecadação. Eu acho que é importante se pensar isso, mas não pode ser um pensamento de projetar alguma coisa a longo prazo. A médio e longo prazo já é complicado. Nós vemos conversando sobre isso. Agora, há pouco que você citou uns coisas, não me citou, Lizzie, mas não tem problema. Mas, assim, nós já vemos pensando nisso, nós vemos correndo atrás. A Tereza já branqueou os cabelos, correndo atrás deste tema. Eu acho que nós temos que procurar avançar rapidamente nisso aí e tentar melhorar essa... Peço desculpas se eu exagerei um pouco. Obrigado, Tito. Pessoal, não sei se chegou mais alguém, algum catador ou representante da associação. Bom, como nós temos um bom tempo ainda, eu não sei se nós poderíamos abrir agora para alguma pergunta para eles ou nós passamos para o próximo. Se alguém do público quiser fazer alguma pergunta para os três representantes aqui. É douto, não é? Não é? Boa tarde. Eu sempre falo que hoje, nos deveres, não vou falar. Mas eu não consigo ficar sem falar. O nosso amigo agora falou, o professor falou da questão dos... o pessoal que está na rua, não é? Estou aposentado na universidade, estou fazendo aplicativo também para complementar a renda e outras coisas a mais. E ando de noite também, não é só até meia-noite, o catador passa a noite inteira. Eu rodo por aí, estão o dia inteiro, a noite inteira puxando o carrinho. Muitos só de sacolinha. Isso eu já não entendi muito bem. Mas as carrocinhas também circulam a noite inteira. O ano passado, junto com o Marcos, a gente tentou pegar um dinheiro da Furnace, onde tinha até 400 mil reais. Ele não conseguiu complementar a inscrição no sistema. ali, a ideia que eu sempre colocava é exatamente o que você falou, facilitar a vida do pessoal da Marrenda. O que eu pensei, cara? Nós íamos ter a ideia de pegar um caminhão, botar uma balança em cima do caminhão e dar pontos de coleta do reciclador, para ele não precisar ficar carregando aquele peso, atuando na Santa Mara, tudo que é canto da cidade, o pessoal está carregando com esse carrinho pesado. Eu pensei, falei com alguns catadores, cheguei para lá, parar na rua, falar com alguns, eles acharam que podia. Então, seria isso, um caminhão, pontos de recolhimento, pesa, aí começam os problemas. Você tem dinheiro para pagar o cara ali? Se ele precisa do dinheiro para comer de noite? Nós poderíamos conseguir, de repente, um capital X dele, para ir pagando na hora, porque ele precisa desse dinheiro? Precisa, não é? A maioria precisa para comer de noite, para pagar suas coisas imediatas. Isso é uma questão, uma ideia. Podemos pensar. Projeto, início de projetos, a gente já fez também, em relação ao sentido. A outra coisa que eu já ouvi falar aqui, já conversei com alguns catadores, eles concordaram. Primeiro, eles estão na rua tirando peso, peso. Se eles não estivessem tirando esse peso, aonde queria esse peso? O caminhão do lixo ia levar. O caminhão do lixo recebe aquilo por tonelada, é isso? Da prefeitura. Quanto é a tonelada lá do caminhão? Não sei. Quanto a prefeitura paga para quem, os caminhões que tiram? Por quê? Por quê? O catador não pode receber esse dinheiro também. Ele está tirando lixo, que nem um caminhão. Ele tira do que passa em um local, que é pesado, e esse material tem que ser proporcional, igual o que o pessoal do caminhão ganha. Então, ele teria duas rendas. Uma do peso e outra da comercialização desse produto dele. Como via lei, não sei como é que podia fazer esse sistema, ou os cadastrados, o pessoal passa na rua, recorre, pesa, e a prefeitura paga para ele o mesmo preço correspondente a peso e a material que paga para os caminhões do lixo. Por que não? Ele está tirando o sujeito. Se ele não estivesse tirando isso da rua, a prefeitura estava pagando isso para o caminhão, para as empresas da licitação. Não podemos colocar esse processo na licitação, onde ele recebe também o mesmo preço, o mesmo preço que os caminhões do lixo, que a prefeitura paga para os caminhões do governo. Eu acho que tem que começar a se pensar nisso. São essas duas coisas. Por enquanto, é isso. Obrigado. Está aberto a perguntas, questionamentos? ideias. Bom, D'Artagnan. Boa tarde a todas e todos. A pergunta inicial é se tem um número hoje de pessoas que estão nas ruas catando? Essa pergunta, até eu sei a resposta, mas vamos deixar, por depois o secretário vai falar, João Chaves, eles têm um cadastramento. Aí depois eu acho que ele pode responder essa pergunta. Em relação a isso, justamente, eu acho que o poder público deveria fazer um esforço para ter esse número, ou seja, porque hoje, quer dizer, não só hoje, mas nesses últimos três anos, é impossível a gente sair na rua, em Santa Maria, e andar duas ou três quadras, e não encontrar um ou dois ou três pessoas catando. E a pior situação é a gente ver pessoas catando com uma sacolinha de supermercado para recolher os resíduos que elas estão recolhendo. Ou seja, elas não estão nem com... não são carrinheiros, não são... Ou seja, são pessoas que foram jogadas nessa situação em que elas têm que buscar subsistência pegando sacolas de supermercado e catando latinha. Obrigado. Marta Toqueto. Boa tarde a todos. Na verdade, a minha proposta é mais do que um questionamento, mas é uma proposta de encaminhamento na condução da discussão. Eu estou percebendo que há muitos questionamentos sem resposta ou que necessitam a resposta dos representantes da prefeitura. Então, na verdade, eu acho que deixar para um momento posterior que essas respostas sejam dadas, a gente pode se perder e esquecer até das perguntas. Então, na minha proposta, eu sugiro que componham a mesa, também os representantes da prefeitura, para poderem expressar as suas respostas com relação a essas questões. Eu acho que é extremamente importante que a gente pense na questão do catador como a figura deste trabalhador. e a gente não pode, a gente fala muito na questão da invisibilidade. E quando a gente simplesmente clandestina esse serviço daquele catador que não está formalizado numa associação, a gente está invisibilizando essas pessoas, que, como foi dito pela mesa, e todos nós sabemos que as pessoas não fazem isso porque elas querem ser catadores. Muitas fazem isso por necessidade, por sobrevivência. E eu entendo que o poder público, ele não pode fechar os olhos para esta situação. Então, hoje de manhã se falou na questão de projetos sociais. hoje de manhã se falou sobre dar uma moedinha para o catador. Gente, eu acho isso uma ofensa. Acho isso uma ofensa. Eu acho que não é assim que a gente, como cidadão, a gente se posiciona frente a essa questão. A gente tem que se posicionar trabalhando no sentido de quê? De reconhecer esse trabalho. Como reconhecer esse trabalho? Eu não tenho aqui uma varinha mágica, para dizer eu trouxe a solução, mas eu acho que nós precisamos pensar com o olhar de tentar encontrar um espaço que essas pessoas têm na sociedade e que elas têm direito a ter na sociedade. Hoje de manhã eu estava pensando sobre a questão das associações que estão nesse limbo da coleta seletiva. eu acho excelente que se tenha feito todo um trabalho de regularização da Asmar, porque, na verdade, existe uma exigência legal que é o licenciamento. Eu acho que esse mesmo trabalho, esse mesmo empenho, essa mesma busca de solução que foi feita, que foram feitas essas soluções para encontrar o espaço para Asmar dentro desse processo todo, é preciso ser encontrado para essas outras associações. Nós trabalhamos na coleta seletiva da UFSM com as cinco associações da cidade. E é visível o trabalho que todas fazem, e não é possível, mesmo que haja toda essa questão da legalidade, que 22 anos de trabalho sejam desconsiderados, e que nós vamos fazer com que essas pessoas agora encontrem outra vocação ou outro trabalho. Então, eu acho que aqui eu acho que a prefeitura tem que dar respostas, mas eu acho também que dentro desse processo, estamos na Câmara de Vereadores, a gente também tem que falar dentro desse plano que nós falamos hoje de manhã do municipal dos resíduos sólidos, que a gente também pense isso. Foram citadas muitas leis aqui, a dignidade, a informação à qualificação do trabalho, ela precisa ser feita, ela precisa acontecer, e ela precisa acontecer não apenas para a associação que está formalizada, para todos os trabalhadores que trabalham e que querem continuar trabalhando e que desempenham um papel importante neste processo. Então, a minha sugestão é que esses atores, quer dizer, como que a Câmara de Vereadores pode auxiliar nesse processo de construção desses projetos? Como que a prefeitura, por meio das suas secretarias, eu entendo que existam atribuições, eu entendo que exista uma esfera e limitação, mas, quando a gente fala na questão ambiental, a gente, acima de usar a palavra transversalidade, a gente tem que aplicar a transversalidade, e a transversalidade, ela passa por todas as esferas da administração, então, não acho que seja a secretaria A, B ou C que esse problema é dela, não o problema é de todas, de todas, o problema é da sociedade de Santa Maria, então, a minha proposta, Homero, é que esses atores que podem nos dar resposta, que podem nos auxiliar na construção, a gente tem as instituições aqui, a gente tem vários técnicos aqui, que eu tenho certeza que no momento em que forem chamados o movimento Tratado Cidadão, está dando um exemplo de aproximação da sociedade com toda essa esfera administrativa, serão, darão as respostas para essa construção, então, a minha proposta é isso, é que a gente não fique só lamentando e citando os problemas que a gente sabe, que eu acho importante colocar até para situar, mas eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho mais, então, a minha proposta para o avanço e a gente sair com alguma coisa esboçada daqui hoje é que o poder público na prefeitura, na figura da Câmara de Vereadores, ela venha responder esses questionamentos e nos dizer o que podem fazer para essa situação que não existe gestão ambiental, não existe gerenciamento de resíduo, não existe coleta seletiva que vai dar certo se a gente fechar os olhos para a existência dessas pessoas que também fazem parte deste cenário. Obrigado, Marta. A gente pode mudar a dinâmica, sim, a gente até não fez em dois blocos aqui porque não teria lugar na mesa para todo mundo, mas como alguns catadores realmente estão trabalhando agora, isso que o Tito fala é verdade, o pessoal está na luta pela sobrevivência, uma tarde sem trabalhar e uma tarde sem produzir. Então, se não houvesse problema de quebra de protocolo, eu queria convidar o secretário João Chaves a vir para a mesa também, o Ivan, que representa a infraestrutura e também o vereador de vaga, o presidente da Câmara, se pudesse também participar. A gente sentamos todos aqui. Vamos sentando. 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 Bom, continuando, então, a gente iria pela nossa sequência, que já estava na programação, ou seria agora o secretário João Chaves a falar? Gostaria de cumprimentar, então, a mesa, neste momento, o presidente e o vereador de vago, e o Homero, a dona Terezinha, o Tito, o Ivan e a Lise Brasil, o Jadete e todos os senhores e senhoras nesta tarde. A gente está tratando um tema muito complexo, se fosse fácil, estava resolvido, já há muito tempo. Quando a professora fala que faz tanto tempo, é porque faz tanto tempo, e em todo o tempo da secretaria, a gente vem adquirir o número dos catadores de Santa Maria, não faz muito tempo. O tema é palpitante, e ele é complexo ao mesmo tempo. Não é tão simples, não é tão simples, e tão fácil, e tão romântico, como se fala. Fazer o registro dos catadores de Santa Maria. Não pense que é moleza isso. Não é tão simples assim. Tem locais que a gente entra, e só com carro, porque a placa está o Bolsa Família. Ali que eles entendem que é Bolsa Família, que você pode entrar. Tem catadores que não querem ser cadastrados. Não estou falando nenhuma mentira aqui. Não querem ser cadastrados. Por eles motivos. Um, que eles ganham mais do que eles... Eles dizem que o Bolsa Família não vai atingir o que eles querem. Outros, que têm outros problemas com a justiça, outros têm outros problemas com pensão alimentícia, e aí por diante. Então, não vamos... A gente tem que ser bem realista, e eu não venho passar pano quente em ninguém. Eu gosto de falar a verdade, porque a gente precisa falar a verdade para a gente construir as coisas juntos. Nós temos no município hoje, com muito esforço, inclusive, eu indo nas reciclagens, indo nas reciclagens, eu pessoalmente, convidando, conversando, para fazer um atendimento do Cadastro Único e para colocar esses trabalhadores dentro do Cadastro Único. Em algumas ações que fizemos, daí não ia em nenhum. Deu passar, conversar individualmente com eles, assistente social comigo, marcar para o outro dia vir com documento, com tudo, e não aparecer nenhum. Quilômetro 2, Maringá, na região dali, mais na Zona Norte também, na Zona Sul, de ida em casa, em casa, lá na Rua Nova, lá no final da Vila Orlândia, de não ter, mas a gente tem, com muita dificuldade. Hoje nós temos o Cadastro, no Cadastro Único, 1.125 famílias que se declaram catadores do município de Santa Maria. 1.125. Na Zona Norte, 287. Na Zona Sul, 106. Na Zona Oeste, 351. Na Leste, 316. No Centro, que pega a região, 62. E três que não declaram o endereço. Mas dentro do Cadastro Único, quando a gente trabalha com pessoas vulneráveis, a gente também preza que, se não tem o endereço, a gente faz o Cadastro igual. Esses recicladores, todos eles têm o mínimo, o Bolsa Família, que é os 600 reais. Alguns têm outras vantagens maiores. Quando nós falamos em catadores, a gente sabe que tem que trabalhar com eles, com oficinas. Nós temos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o doutor Alexandre, para fazer oficinas, para depois cursos de qualificação, para alguns que se interessam. E nós estamos abrindo, junto com os CRAS, nove turmas de 20 para 20 mulheres catadoras em cada região da nossa cidade. Então, 180 vagas para mulheres catadoras dentro dos nossos CRAS, para ter uma oficina com assistente social, com psicólogo, com a equipe, com acompanhamento. Também fizemos as parcerias lá nas cozinhas comunitárias, que são as nove cozinhas comunitárias que nós temos, e atendemos hoje, porque também trabalhamos com a segurança alimentar, não só o restaurante popular, que tem catadores que vêm ao restaurante popular, e alguns almoçam gratuitamente. Nós temos nove cozinhas comunitárias que servimos 15 mil refeições gratuitamente nas comunidades. Muitos delas atendem catadores, como lá na Dona Zilda, lá na Portelinha, que atende muitos catadores, e a Lise sabe disso, que, inclusive, no curso lá com as de costura. E nessa parceria com a Universidade Federal, agora que estamos falando com o Exército, com o Unicred, com o IFAR, a Prefeitura, o CISCOB fazendo essa parceria também, que o Tito está nesse projeto, também com alguns reciclatadores, para proporcionar à geração de emprego, de renda, e também para que eles possam serem trabalhados para um futuro, aqueles que não, de alguma forma, continuar puxando o carrinho, que é triste de ver, é triste a gente ver um ser humano com um carrinho ali, até em cima, às vezes, uma mulher puxando um dia de chuva, às vezes, de madrugada, como foi falado aqui, que a gente passa, então, a gente sabe das dificuldades. Mas o que a gente não pode esquecer, que não é tão romântico assim o processo. E, quando se fala de poder público, transferência de recursos de poder público, também não é romantizado, também. Existe toda uma legislação, uma legalidade, e não se dá dinheiro de recurso público como eu pego, tiro e passo para alguém. Existe toda uma legislação, e, por isso, é importante, nessa tarde, estamos aqui, e, quando nós falamos, e quero parabenizar o trabalho que o Ivan vem fazendo, todo esse trabalho que está sendo feito, Ivan, ele tem que ser aplaudido aqui nessa tarde. Ele tem que ser aplaudido? Porque é um plano piloto. Não se pega uma Santa Maria inteira e faz de um dia para a noite o que não foi feito até hoje. Se faz um plano piloto e depois se passa para as outras regiões. Agora, o que não pode é ser feito um trabalho, ser feito um trabalho e ser quase que assim, isso aqui não precisava, se não precisava, então não precisava ser feito. Isso aqui não é fruto do além. Então, o Vinícius, o Marco Vinícius ali também, agora cheguei também no processo, junto, que a gente conversa seguidamente, mas tem que sair, sim, encaminhamentos aqui dessa casa. A Câmara de Vereadores é a casa do povo, é aqui que o parlamento se parla, se discute, se traz propostas, ideias. Nós estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador de Vago, representantes de outros vereadores, não tenho dúvida nenhuma que os encaminhamentos que saírem daqui, eles serão analisados, serão trabalhados, e o Poder Executivo está pronto para construir juntos. Mas, quando se fala somente também em recicladores, quando nós falamos que a dona Terezinha branqueou os cabelos, a dona Terezinha branqueou os cabelos, trabalhando, e trabalhando muito, e trabalhando muito, não é só a questão, e falaste bem, que é a... fugiu o nome agora, a professora que estava falando aqui, a Marta, Marta Oqueto falou muito bem, é toda a secretaria, o problema, eu sempre digo assim, um problema não é de uma secretaria, é da cidade inteira, e, quando nós vamos falar de recicladores, de catadores, nós não podemos esquecer da saúde mental, nós não podemos esquecer da drogadição, de muitos, nós não podemos esquecer que tem muitas dificuldades com o alcoolismo, e aí vai e por diante, então, a política, ela se constrói com o todo, e eu não estou falando nenhuma mentira aqui, se quiser me apedejar, me apedeja ali fora, mas eu não estou falando nenhuma mentira aqui, eu estou falando de verdades que eu, João Chaves, conheço, porque eu vou lá, eu sei o que eu estou falando, eu ando lá, eu estou na comunidade, eu estou lá na reciclagem, eu estou lá aonde compra, aonde compra e vende, então, eu sei o que eu estou falando, não vamos falar de romantismo, vamos falar de casos práticos, reais e executáveis, coisas que nós podemos sair daqui e executar no final, não vamos filosofar que só que está filosofando até hoje, Platão até hoje, não, nós temos que, coisas concretas, o que pode ser feito e o que a gente vai conseguir fazer, e é importante essas formas, eu sou muito prático, eu não sou muito de ficar reunião, reunião para reunião, nós temos que resolver problemas, e vamos fazer isso, e a gente está aqui para ouvir, e quando se fala, começa aqui falando, os atores, os atores são vocês, que estão no dia a dia, na ponta aqui, e se vocês não tiveram espaço de fala, a gente nunca vai saber o que está acontecendo, a gente nunca vai ter a vivência, quando a gente fala de, eu estava ontem em um debate, estava falando sobre direitos humanos, só pode falar de direitos humanos quem vive ele, quem sofreu na pele o racismo, quem sofreu na pele o preconceito, esse sim tem propriedade, peguei dizer, e por isso vocês são importantes, o espaço de fala, da Terezinha, Tita, Liz, Brasil, quem sabe a melhor fala que é de vocês, porque é ela que vai fazer a gente pensar, não é, Valdir, Valdir, essa que vai fazer a gente pensar e sair daqui com a construção, de que a gente não pode ficar mais reunindo para falar, nós temos que sentar para executar, e a gente está trabalhando para isso, e esses números que a gente está levantando aqui, eles são importantes, quando eu assumi a secretaria eram 285, hoje nós temos 1.125, fui eu que levantei esses números aqui? Não, as assistentes sociais, os psicólogos, a equipe técnica da secretaria, dos CRAS, do CREAS, é que fazem esse trabalho, e tem grupos de catadores dentro do CRAS, que trabalham com catadores da região oeste, tem catadores lá na Caixa d'Água, na Maringá, tem os catadores que o CRAS oeste trabalham com a Ivone, fazem um trabalho especial com eles ali, e está sendo trabalhado aqui na, também buscando com a, aqui na Zona Norte também, com a Melissa ali na comunidade, então, é importante a gente avançar, está bom? Muito obrigado pela oportunidade, estamos aqui para construir, respeitando muito o trabalho que vocês fazem, e a gente precisa avançar nesse trabalho. Obrigado, secretário. Então, na sequência, o vereador Divago. Obrigado, Homero, obrigado, secretário João Chaves, o Ivan também, que está novamente conosco aqui, Lise, Tito, Dona Terezinha. Bom, a questão que envolve a participação efetiva aqui da Câmara de Vereadores, cumprimento também o vereador Valdir, que está presente aqui também nesta tarde, diz muito no que é possível fazer dentro da legalidade, não é, vereador Valdir? por conta de que sabemos o que nós enfrentamos em relação aos processos que nós fiscalizamos, e este é um dos processos, Ivan, que a gente tem também dedicado um bom tempo a estudar e ajudar também com as ações fiscalizatórias, que isso eu sei que vai te ajudar bastante também, porque não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e aqui a gente consegue ter ferramentas que possibilitam isso, não digo todos os lugares, mas efetivas ações para que possamos também fiscalizar esses contratos e a efetividade conforme as previsões neles declarados. a transferência de valores do orçamento público, como disse o secretário João Chaves, não é uma coisa tão simples, de abrir um cofre, eu vou lá e contrato, e está resolvido, por quê? os processos que nós fiscalizamos aqui, todos eles têm o início dentro de uma chamada pública, dentro da lei de licitações, o novo marco legal das parcerias, agora também a nova lei de licitações, que nos obriga também a uma série de outros pré-requisitos, ou seja, não é tão simples quanto se parece, eu não posso, por meio da Câmara de Vereadores, exercer qualquer tipo de contrato que não siga esta regra. Passando as questões que envolvem o Poder Executivo, que nós temos como a nossa incumbência fiscalizar, eu entendo sim, secretário João, os desafios que vocês passam diariamente lá, porque as demandas chegam aqui na Câmara de Vereadores, nos gabinetes, e também vêm ideias, vêm sugestões, e óbvio que cabe também, vereador Valdir, a nós orientarmos da melhor forma correta. Agora, o fato é, nós queremos sim dar o encaminhamento e resolver esse problema. O projeto piloto foi lançado, e nós estamos acompanhando isso desde o início, e muitos estiveram aqui no ano passado e no ano retrasado, na comissão especial dos resíduos sólidos, então, esse debate não nasceu hoje, ele é contínuo, chegamos num projeto piloto que nós estamos acompanhando, eu tenho certeza, Tito, que deveremos avançar para outras regiões, e foi o que nós conversamos aqui hoje de manhã, quais são os pré-requisitos para que nós possamos avançar para as outras regiões, serão, digamos assim, filiais desse primeiro processo, ou nós teremos condições, Dona Terezinha, de ajudar também a regularizar as associações de fato e de direito para que possamos atender aquilo que a lei nos exige, e não é uma lei municipal que está nos exigindo isso, se fosse uma lei municipal, vereador Valdir, nós mudaríamos hoje e deixaríamos adequado conforme a necessidade, mas, infelizmente, nós estamos num guarda-chuva e temos leis que devemos seguir e um tribunal de contas que nos fiscaliza e que nos coloca sempre num risco caso alguma decisão equivocada seja tomada. Agora, vamos focar, Homero, qual o próximo passo para se ela está regularizada como associação de direito para que possamos enfrentar o que foi enfrentado nesse primeiro momento com a Asmar, assim como as demais associações que existem de fato, mas também que possam existir de direito, para que sejam descentralizadas, digamos assim, essas ações para outros bairros. Eu tenho certeza que hoje nós temos condições de proliferar esta ideia da coleta seletiva atribuída às melhores condições para que os catadores participem desse processo, mas não como acontece hoje, Tito, não como acontece hoje de ter que sair de madrugada, na geada, no frio, no sol, enfim, e eu falo isso com propriedade de causa. Não vou aqui trazer coisas muito familiares, porque o espaço não convém, mas eu acompanho há muito tempo uma história que, por meio da catação, uma pessoa encontrou um livro e esse livro, o vereador João Chaves, motivou essa pessoa a estudar e, no próximo ano, ela vai estar formando em medicina. E exemplos como esses não são raros, são processos. Claro que dar condições para que isso aconteça é uma prerrogativa também do poder público, dar as condições, Tito, as oportunidades. É por isso que nós debatemos isso e como fazer com que essas oportunidades, Lizzie, cheguem lá. Eu também sou cria de uma periferia e sei o que a falta de oportunidade ocasiona, em especial, nos jovens e que depois se tornam-se adultos e o final, muitas vezes, a gente já sabe qual é. Então, esse processo para mim não é novidade, João Romero. Já passamos por isso também. Agora, essa questão João Chaves, secretário, nós estamos aqui e eu acredito que todos, em especial a sociedade civil organizada, também detêm essa vontade, Jadete, de avançarmos e para que isso dê certo. E eu deixo aqui um questionamento também. Qual o outro modelo que já está sendo praticado em outro município do território brasileiro que nós possamos ter como base também, nesse sentido mais amplo, para que nós consigamos, de pronto, resolver o problema que está sendo trazido aqui hoje. Porque talvez nós estejamos faltando com algum conhecimento nisso. Se ele existe, é importante que nós possamos trazer também. Eu vou repetir aqui, acho que pela quinta vez, dei um Google ali sobre as questões que envolvem o ensinamento básico, coleta seletiva, resíduos sólidos e de pronto vem a cidade de Cascavel. Eu insisto nisso porque enquanto o Google apontar Cascavel é um modelo que eu vou buscar. Se for Maringá, Chapecó, Santa Maria, Caxias. Mas enquanto a rede mundial de internet nos dá na pesquisa esta referência, a gente está estudando esse processo. O que aconteceu lá, Ivan? Há 20 anos, esse processo que está sendo iniciado agora em Santa Maria foi ganhando corpo. Hoje são cinco ecopontos. Vamos imaginar, Douta Terezinha, que lá na Seles tenhamos um ecoponto nos pavilhões, com equipamentos, com segurança, com tudo que é necessário para o trabalho ser desenvolvido. A coleta feita pelos catadores é feita de forma, por meio de um veículo, não é necessário sair empurrando o carrinho e estar enfrentando e se expondo as interpelhas climáticas e tudo aquilo que os riscos que são causados por conta de não ter uma condição melhor. Então, veja bem, ao longo de 20 anos esse processo vem sendo tratado nessa cidade. Hoje já são cinco ecopontos que trabalham diuturnamente dentro de uma escala obviamente organizada e com a remuneração, por isso que eu perguntei aqui de manhã qual era a média de remuneração no Estado do Rio Grande do Sul, nas cooperativas e das associações que já estavam há algum tempo trabalhando. Porque nesse modelo a remuneração tem uma tabela e ela é escalonada de acordo também com o superávit, digamos assim, daquilo que é vendido. Então, eu tenho um piso, digamos assim, para a categoria, e depois um bônus conforme foram feitas as vendas desses resíduos. Veja bem, eu estou trazendo aqui o modelo. Eu sei que tantos outros modelos possam existir, vereador Waldir. Nós podemos aqui debater modelos também. Agora, apontar o norte, Jadete, é demonstrar opções. Eu trago uma aqui. Eu sei que tantas outras poderão ser apresentadas também, a gente pode debater isso. Mas eu tenho certeza, Romero, que nós temos que agora, de uma forma muito prática, o objetivo é apontar isso e dar o norte. Mas como é que é possível fazer isso no Paraná? E quanto é o investimento? Já ultrapassa uns 13 milhões de reais. Tem que colocar, sim, a mão no orçamento e fazer o investimento para que isso aconteça lá. Ou seja, não é a Dona Terezinha, não é a Lise, não é a Dona Margarete que vão ter que construir o pavilhão, que vão ter que equipar o pavilhão. Isto, pegando o modelo que eu estou trazendo aqui, da referência que eu tenho estudado, isso é a contrapartida do Estado, do município, para que as funções que vocês exercem hoje possam, efetivamente, na qualidade que é necessária e com a dignidade que é necessária também, ser exercida. eu trago esse modelo, inclusive convidei o Ivão para me acompanhar em uma agenda no Paraná daqui a algumas semanas, para que a gente possa trazer mais dados técnicos que isso possa ser mensurado, Romero, para que nós possamos apresentar, sim, por meio da Câmara de Vereadores, uma proposta possível dentro da legalidade, uma proposta que tenha a curto, médio e longo prazo, condições de avançar dentro do planejamento, para que eu possa responder para a dona Terezinha, dona Terezinha, daqui cinco anos, dentro do nosso planejamento, proposto pela Câmara de Vereadores, só um exemplo, tá, dona Terezinha? Só um exemplo. É possível que o ecoponto da região norte esteja pronto, assim como o ecoponto da região oeste já funciona da forma plena, atendendo o recolhimento de tantas toneladas. Isso tem que ser mensurado, isso tem que ser um dado técnico, Lise, para que a gente consiga estabelecer metas quantitativas e qualitativas mensuráveis para que a academia, para que as instituições de ensino também nos ajudem nesta construção. Não é tão simples como disse o vereador João Chaves, e eu concordo, porque não existe receita fácil. Agora, existem métodos, existem possibilidades dentro da legalidade, e esse é o nosso desafio. esse modelo é o que me chama a atenção, eu vou continuar insistindo em trazer essa proposta para Santa Maria, eu vou continuar insistindo no vereador Waldir, para que dentro do nosso plano municipal, nós possamos organizar uma escala dentro desse desenvolvimento por meio da associação, hoje, mas futuramente das associações de fato e de direito, para que isso se torne, sim, uma grande cooperativa. hoje nós temos apenas uma associação, e já foi um esforço tremendo para que isso acontecesse, e ainda assim, a Iva depende ainda da assistência administrativa, técnica, jurídica, para que ela possa, daqui a algum tempo, andar com as próprias pernas, como diz o ditado popular. Então, Romero, eu concluo aqui as minhas considerações, e mais uma vez, me comprometendo, como eu fiz na manhã de hoje, com a questão que envolve o plano municipal, onde todos estão convidados, serão convidados e convocados, inclusive, para participar, porque isso não deve ser feito de uma forma unilateral, vereador Valdir. A Casa do Povo é justamente para que todos participem desse debate, dessa construção, e esse modelo que eu tenho há algum tempo já declarado aqui, eu vou continuar defendendo. Óbvio que sempre aberto a ideias, a sugestões e a outros modelos que nós possamos enfrentar. Daqui a pouco existe um outro modelo mais eficiente, mais rápido, conta comigo. Esse apoio, com certeza, não só hoje enquanto presidente da Câmara de Vereadores, mas enquanto cidadão, porque não é de hoje que eu defendo a pauta ambiental, é a pauta social, isso, para mim, faz parte da minha vida. A questão política, partidária, hoje faz parte de um processo, mas, para mim, não é fim, é apenas meio. Então, fico à disposição, Lise, Tito, a Terezinha aqui também representando e também a dona Magnete, que não está presente, mas tenho certeza que vai estar assistindo logo mais a programação da TV Câmara e a toda a comunidade que nos acompanha. Nós nos colocamos sempre à disposição e eu tenho certeza que nós estaremos em breve aqui trazendo um modelo viável e possível para que possamos apontar, então, essas soluções que vocês tanto demandam e espero e precisam urgentemente. Obrigado, vereador Divago. Agora, na sequência, passamos a palavra para o Ivan. Eu já falei de manhã, grande parte do que eu tinha que compartilhar, mas, ouvindo muito as dúvidas, eu acho importante esclarecer alguns detalhes sobre como funciona a contratação de um serviço público. Se romantiza muito quando se fala essa ideia de que, acho que o João Chaves destacou muito bem que eu decidi que eu vou dar dinheiro, eu dou. Hoje, qualquer centavo que nós gastamos no poder público, ele tem que ser muito bem justificado de onde veio, para que foi, qual a justificativa, para quando, para quem, para onde. Modo de pagamento. E se romantiza muito o contrato da Corsa, perdão, eu trabalho na Corsa quanto resíduos, a gente mistura os nomes da Asmar, como se fosse do dia para a noite o poder público decidiu que vai ser contratada a Asmar e por isso foi feito. Não. Como eu disse hoje de manhã, a ideia inicial não era nem contratar nenhuma associação, porque a gente nem tinha como. Como eu disse, eu exaltei o trabalho do Ministério Público do Trabalho, que graças às ações do MPT com a Asmar, que foi capacitada a empresa para assumir um contrato de prestação de serviços públicos. O processo de contratação, ele exige toda uma logística e uma justificativa perante o Tribunal de Contas do Estado, exatamente, porque pela lei das licitações, eu não posso escolher uma empresa para trabalhar para o poder público. Não posso. Ah, não, hoje eu vou trabalhar com a Asmar, amanhã eu vou trabalhar com a Arcele e vamos seguir assim que... Não. Foi feita toda uma justificativa. Após o licenciamento, foi feito um questionamento para quem, porque daí você questiona quem pode, vem a proposta. Supomos que esse contrato, como é uma dispensa de licitação, ele tem a duração de um ano. Um ano. Acabou o contrato com a Asmar. O que acontece? Vai ser iniciado uma contratação. Temos duas associações no município aptas e licenciadas. Como é que é feita essa contratação? Quem vai? Eu decido meio a meio? Não. É mandado pelo poder público uma proposta para as duas associações com uma tabela de custos e aqui mandar de volta o menor valor é a contratada. Infelizmente, é esse o modo que a gente tem para fazer esse tipo de contrato. Se fala muito em opinião pessoal de que preferência que é o favorito, infelizmente, nessa situação de contrato, onde a gente deixa de trabalhar com caridade, de eu vou dar como é que era antigamente, vou dar um caminhão, vou dar um custo mínimo que nem paga e nem fiscalizo o contrato que era feito anteriormente. Então, nessas configurações, a gente tem N respectivas. Eu ainda, essa semana, estava tendo que justificar para as finanças que eu tive que fazer uma alteração, um aditivo, e isso, quem quiser consultar toda a documentação desse contrato, valores, projetos, datas, está tudo no licita.com, é um contrato público. A gente teve que fazer mais um aditivo porque é tão excepcional a contratação de uma associação pelo poder público que toda documentação mínima é diferente. Outra coisa, o pagamento do primeiro mês da Asmar demorou quase 50 dias para entrar. Porque o modo de pagamento, então, se fala nesse sonho que a Asmar está ganhando, tem que entender todo o processo para entender que não é uma decisão de abrir uma associação contra o poder público já vai contratar, já vai... Porque nós prestamos contas. e não é uma prestação de contas de tipo assim, ah, eu estou fazendo um favor, daí não vão me cobrar da mesma forma. E essa é uma realidade que tem que ser considerada quando a gente fala nesse assunto. Sim, o poder público tem o máximo de interesse, eu me propus, então, é um assunto que, por mais que no nosso setor a gente cuide de toda a coleta, e tem mais um ponto também que eu quero trazer para a discussão que é importante. A gente está dando uma atenção pela primeira vez essa gestão em uma atenção real. É a primeira vez que nós temos ações reais pensadas, tecnicamente estruturadas para começar essa coleta. Foi falado em ecoponto, sim, está na nossa lista. Região central, que é uma região de container, não tem como fazer coleta porta a porta, e container, eu acho que todo mundo aqui que já trabalha sabe que um container, mesmo um container laranja, tem uma... a população, ela não tem a educação para misturar. Você abre um container laranja hoje, não muda muito de um container branco. Entendeu? Então, é uma coisa que eu venho defendendo. Esse era um problema, vamos reconhecer que teve um problema, vamos mudar para o próximo projeto. Então, a gente está começando. Entendeu? E outra coisa que se fala muito é que um quilo que não é coletado é um quilo que se economiza em uma coleta normal. Aqui vamos tratar de novo de uma parte prática, que eu acho muito interessante, eu sou engenheiro, então a gente precisa definir muito o que norteia e o que define a base da nossa estrutura. Hoje, um contrato, por exemplo, da containerizada é um valor fechado. Com tonelada a mais, tonelada a menos, não muda o custo mensal dele. O contrato da sustentária, ele ainda é balizado pela tonelada, mas na média, eles não deixam de... Por exemplo, é um custo fixo, a gente paga, o caminhão sempre passa, independente da tonelada, independente... Ou seja, é um contrato que não influi muito quanto coleta para mais, coleta para menos, porque ele é calculado por uma média e no ano ele vai pagar a mesma coisa. O aterro, sim. Então, quando a gente fala em valores, a gente tem que pensar lá na ponta. E quanto menos eu deixo no aterro, menos eu pago e esse valor, sim, que é começado a destinar para outros locais. É do interesse dessa superintendência que cuida desse assunto, expandir o máximo. Por mim, se tivesse a opção de contratar, semana que vem a gente já estava contratando. porque meu problema hoje é que eu não tenho pessoal para executar o serviço que eu preciso, porque eu tenho demanda da população. Então, quando a gente escuta toda essa função, e aqui eu volto, concordo contigo, a gente fala muito em associação e a gente tem que começar também a pensar nas condições do catedrador individual. Mas isso não cabe um ponto. como já foi citado aqui, a professora Marta, que já foi falado aqui na mesa, é um problema de muitos níveis. Hoje, hoje eu tenho uma demanda do Ministério Público que chegou hoje na minha mesa quando eu estava aqui de manhã, exigindo que eu fechasse os containers. Porque, afinal de contas, entraram com uma denúncia que a sujeira do entorno dos containers que é causada pelos catadores, isso é o que está no papel, lá que chegou para mim, não pode acontecer mais porque é uma falta de respeito e a solução é fechar os containers. Bem, eu sempre digo quando vinham com esse argumento, para mim, eu digo onde entra uma sacola de lixo entre uma criança. Se uma criança entra, ela pode ir muito bem, como já aconteceu no passado, a gente tinha um cara dormindo no container e a gente basculou ele para dentro do caminhão. Imagina. Então, são soluções que não dá, não dá para ignorar esse assunto. Da mesma forma que me questionaram muito, você vai proibir, vai fazer campanha para o catador individual não coletar na lixeira? Eu digo, cara, eu não posso fazer isso? Eu não tenho essa amplitude. Eu vou prestar um serviço, vou oferecer uma oportunidade da população, mas eu não posso ir lá e gastar toda a minha energia, tipo, o pouco de energia de pessoal que eu tenho para impedir. E é uma ideia, gente, isso que eu digo, isso não é uma ideia de agora, isso é uma ideia que vem de todos os outros projetos, onde a ideia era fazer campanhas proibindo e hostilizando ainda mais o catador. Quando ele chega na minha sala, e isso é uma coisa recorrente, porque a gente trabalha, como eu já disse, a gente trabalha com a coleta convencional, a coleta contenerizada, o aterro, a coleta seletiva e todo o contrato da Corsã de Água e Esgoto. Isso é o que entra na minha sala. O telefone fica na minha mesa, eu adoro, assim, me liguem, tem o telefone da infraestrutura ramal 6, querem conversar, me liguem, eu sou muito aberto para isso. E as pessoas ligam para reclamar, o catador fez sujeira, e eu disse, tá, o senhor, quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Proíba, prenda, multe, notifique, daí eu converso, o senhor já tentou conversar com ele, talvez acerte de, então, deixar seu material já reciclado, separado, porque normalmente é uma rota, geralmente é a mesma pessoa, tenta entrar com diálogo, não é, a solução, ela não está só o poder público, porque a gente tem nossas ferramentas, mas nossas ferramentas são limitantes e normalmente punitivas, e não é a solução para o problema. Então, o que eu falo? Tenta entrar em contato, tenta acertar, lá em casa, no prédio, usando exemplo, a gente acertou que o material reciclável a gente deixa separado na lateral, todo o material orgânico a gente tranca, e todo o pessoal do prédio faz isso, a gente já separa, hoje, agora, a gente é atendido pela coleta porta a porta, então, a gente se coloca próximo da hora, eu moro o... também, por isso que eu digo, eu deixo no horário da coleta, mas contando que aquele resíduo seja coletado por alguém que vai valorizar ele, eu, como cidadão, eu estou satisfeito, no quesito destinação do meu resíduo, eu não vou bloquear esse assunto. e isso é importante destacar. E são, parecem coisas óbvias quando a gente fala nesse contexto, mas são ideias que demorou meses para conseguir implementar, porque ela tem um cunho social muito forte. Entendeu? Então, sim, tem coisas, tem coisas, e ali, quando eu disse, quando tu virou as costas para mim, tem coisas que eu, Ivan, eu, superintendente, monitoramento de fiscalização, fiscal dos contratos resíduos, eu posso fazer. E eu estou fazendo. Agora, não pode, eu não tenho capacidade de separar um dinheiro e investir no catador individual. Isso que eu digo, eu não posso. Esse é o ponto. Não cabe a minha competência. Entendeu? O que eu posso fazer por eles que está na minha competência, eu faço. Eu valorizo, eu fui um dos primeiros que começou a brigar pela, e até hoje, eu tenho pessoas que me olham e dizem, essa coleta não vai dar certo. Eu quero esperar só quando tu vai ter que encerrar esse contrato, vai encerrar e tu vai ter que contratar uma empresa privada. E eu vou fazer o quê? Vou fazer o que eu posso para fazer esse contrato dar certo. E vai chegar o momento, e é o que eu digo para a dona Margareth, é um contrato, eu sou um fiscal muito chato, eu brinco com ela que ela vai ter que me aguentar tanto que eu acho que ela não veio hoje porque tem um problema para resolver e ela está resolvendo, mas eu disse para ela vir, acho que daqui a pouco ela está chegando. São três páginas de penalidades. Dependendo do erro que eles cometem, é um valor considerável. Por quê? Porque deixa de prestar um serviço. Nós pagamos para 41 pessoas. Isso. Por sinal, eles tiveram que, se eu não me engano, agora afastar algumas pessoas que deram problema. E realmente, quem tem o interesse, chega, eles estão precisando de gente. Não é o grupo que estava lá que só está recebendo. Ele tem que, e tem que aumentar. Então, é importante deixar isso. Eu acho que, eu respondi, acho que por cima as perguntas que tinham feito quando eu estava lá embaixo e aqui em cima e qualquer coisa eu retorno a palavra. Obrigado, Ivan. Pessoal, assim, o Marcos Vinicius pediu a palavra. O secretário João Chaves pode esperar mais um pouquinho? Marcos Vinicius, por favor. Boa tarde a todos. para não tomar o tempo de todo mundo, então, eu cumprimento o secretário, cumprimento a mesa e cumprimento todos que vêm participar desse momento que para nós é importante demais, que é um retorno, não é, secretário? Eu vejo que todo mundo diz que está começando, está começando, isso começou lá em 2000, lá na faculdade, lá. E a gente vem trabalhando nesse quesito de desenvolvimento sustentável há bastante tempo. a gente tem uma cooperativa, sou presidente da cooperativa, estou de diretor de inovação do Tecnoparque também. E a prefeitura, o vereador sabe que quando assumiu a cadeira do Givago, ali a gente veio conversar com ele sobre a parte de coleta seletiva, de resíduos sólidos, e nesse processo, para todos que assumem a cadeira, Homero, de presidente da Câmara, a gente vem conversar. Da mesma forma, quando troca o secretário, o secretário da Infraestrutura, o secretário do Meio Ambiente, o secretário que desenvolve todo o processo que Santa Maria precisa. O secretário Chaves também lembra do nosso projeto que a gente está desenvolvendo junto com o IFAR, com a Unicred, um projeto bem legal, que é um projeto piloto. Esse, sim, é o começo, porque é o primeiro momento que está sendo feito. Mas coleta seletiva, não. Coleta seletiva, ela já tem muito tempo. Quando o Givago falou aqui de Cascavel, eu morei em Toledo, morei em Cascavel, morei em Londrina, conheço todos esses processos que a gente tem. Só que o nosso pensamento agora, professora, é entregar, falar, escrever, mostrar, dados maravilhosos. Temos uma quantidade absurda dessas informações. As universidades sabem disso, os secretários também sabem disso, não é, Lizy? Então, para a gente fazer isso acontecer, a gente precisa entregar. A gente precisa entregar. E o que você está fazendo é bem legal. É importante isso. É algo que vem no desenvolvimento de uma cidade educada, de uma cidade que tem universidades, polo da medicina, mas não cuida do básico. e o que você está fazendo é cuidar do básico. Do básico, básico mesmo. Aquele chão de fábrica lá mesmo. Isso aí, bem superficial. É difícil? É muito difícil. Mas, se nós começarmos a pensar fora da caixa, fica melhor. O catador não vai se adaptar ao horário de uma empresa porque ele não é uma empresa. Ele tem que se adaptar à sociedade como um todo. Sim, Tancredo Neves, nós fizemos um trabalho bem legal lá, não é, vereador? Nós tínhamos a vereadora Selita aqui, em cinco momentos que nós fizemos na Tancredo Neves, nós tiramos 17 mil quilos de resíduos sólidos de lá. E todo esse critério de desenvolvimento vem do nosso, do meu, do teu, do vereador, de todo esse povo que está aqui, porque é para nós, é o nosso futuro, quando nós falamos em água, resíduo sólido. Se nós poluirmos o nosso lençol freático, ali na frente nós não vamos ter o critério de se ter água para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, o que nós estamos debatendo aqui, hoje de manhã eu ia falar, mas tinha bastante gente para falar, e eu queria aproveitar o momento dos vereadores que estavam aqui e continua tendo mesmo, e o secretário que nos apoia direto nos nossos projetos, é fomentar o critério no local do trabalho. Sim, tinha o AAC maravilhoso, daí não sei o que virou, que é onde tudo poderia acontecer, os bairros serem donos dos próprios fomentos, os bairros serem donos do desenvolvimento do bairro. Homero, a gente já conversou sobre isso. Tudo que a gente está falando aqui é bater na mesma tecla com um nome diferente, com pessoas diferentes, mas com os mesmos números e uma quantidade maior de energia, porque tudo que nós estamos fazendo do comitê, do condema, o diário, as professoras, todos já sabem aqui, a professora Marta bateu em cima de uma frase bem legal, a gente precisa entregar sim, só conversar é bonito, é maravilhoso, mas a gente tem que entregar. Santa Maria já passou a fase de ficar discutindo o assunto, ela tem que começar a entregar, e sim, o poder público é dono da solução. Ele tem a capacidade de solucionar o problema, porque, como você falaste, quando você chega na Asmar, lá atrás, Dona Tereza, quantas associações nós tínhamos em 2002, quantas associações se perdeu nesse tempo de 2002 até agora, claro, é passado, ninguém lembra, mas quem viveu esse momento pode sim pegar e relatar aqui, porque quando você coloca uma energia para desenvolver um processo que é natural, você só precisa educar, contêiner laranja, maravilhoso, nunca teve propaganda, nunca teve propaganda, há uma associação lá no quilômetro 3, quem é que apoia a associação no quilômetro 3? O Estado tem que o Estado tem que dar esse suporte, por que o Estado tem que dar? Porque ele é dono da prerrogativa valor, e quando você trabalha com uma associação, você não tem que dizer para ele, vou te cobrar, eu vou te ensinar a trabalhar, é diferente, por isso as instituições de ensino, contabilidade, economia, direito, é básico para quem tem conhecimento, mas para quem não tem conhecimento, é difícil você chegar ali na frente e cobrar, nós precisamos ter esse critério de fomento dentro do poder público, e outra coisa, o que dói mais é quando você troca o governo e o projeto fica lá atrás, ninguém dá sequência, por quê? Porque não há uma homogenuidade, porque não existe o nós, existe só o eu, e o eu não dá certo, a irmã Lourdes, professora, sempre viveu desse quesito cooperar, se nós cooperarmos dentro de uma sociedade intercooperativa, mais fácil fica, porque aqui dentro nós podemos receber o resíduo das associações, levar para um local fechado, aí sim, reciclar o que for possível, o que for possível, vende, e aí a economia circular começa, mas para isso precisa ter sequência, e quando nós falamos em curto prazo, é no mínimo cinco anos, para quem é administrador tem esse pensamento, então não é simplesmente chegar aqui e dizer, eu estou fazendo, eu estou desenvolvendo, isso é uma carga de possibilidades que pode chegar aqui na frente e poder acontecer, com outro nome, com um dado um pouco mais evoluído, mas os valores, secretário, precisam ser vinculados a uma folha de pagamento, que isso ninguém sabe lá dentro da associação, qual é o direito da pessoa, o cidadão, o que o cidadão quer, é o que a cooperativa quer, quer botar ele de cima a baixo, cartão do SUS, mas para que cartão do SUS? Porque você precisa ter saúde, então todo esse processo de desenvolvimento sustentável, quando você entra no foco de melhoria para nós pegarmos e montar um fórum desses e debater essas situações, a gente sim tem que olhar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para todos os lados, então somos nós, se pensarmos no nosso secretário, a dona Terezinha, a Lise e todo o restante dos catadores que estão aqui, das pessoas que trabalham nesse contexto, o Homero, também está ficando cabelo branco já de tanto bater em cima desses processos, porque a gente já vem, não é de hoje, nós estamos trabalhando há muito tempo, em 2019, eu estive em Brasília, para procurar uma PEC que retira todo o imposto do resíduo que volta para o mercado e essa PEC está parada no Senado porque não tem pessoas que vão lá trabalhar e o que a gente tem que fazer? Cobrar, eles estão lá porque nós votamos neles, eles nos representam lá, não é para discutir ABC, é para discutir o que nós estamos precisando, o Brasil o Brasil é enorme, é o quarto maior país do planeta e Santa Maria tem uma potencialidade absurda, o que nós precisamos fazer? É fazer acontecer, não é xingar, não é discutir, é reunir o que tem de melhor, que temos muito de bom aqui dentro, fomentar esse processo e ensinar, cidade é uma criança, todo dia você vai ensinar, todo dia você vai ensinar, se você fizer dessa forma, mais fácil fica de você evoluir e você está evoluindo de forma a garantir a sustentabilidade para quem precisa, lá embaixo, porque quem tem classe média, classe B alta ali, não se preocupa com isso, bota lá, entrega para alguém, se ali não tem consciência com a parte ambiental, já foi, mas a gente tem que trabalhar esse quesito, quem precisa, o Estado tem que garantir, o Estado tem que pensar que é o todo que faz com que você esteja lá fazendo a sua parte, o vereador esteja fazendo a parte dele e também o prefeito e demais secretários, porque quando vocês estão ali é porque alguém aqui de fora votou para que vocês se colocassem à disposição desse pessoal para debater as ideias de cada um que está aqui fora, e essas ideias têm que vir a ser debatida de forma a garantir uma lei, um decreto, algo que venha superar todo esse problema. A nossa vinda até esse momento aqui é para mostrar que nós vamos entregar e o que nós queremos é o apoio de toda essa sociedade que está aqui e também que nós sejamos pulverizadores dessas ideias, cobrar também do amigo, do tio, do parente e até da pessoa que você não conhece. É feio a palavra é essa. É feio nós morarmos em uma cidade linda e maravilhosa e nós vamos conseguir fazer acontecer. Homero, obrigado pelo momento. Muito obrigado para todos aí. Obrigado, Marcos Finicius. Pessoal, já são 15h41, queria passar a palavra para o secretário João Chaves, que ele vai ter que sair. Depois a gente refaz a mesa, ver se tem mais alguém para falar, porque tem mais alguns convidados. depois o vereador Valdir. Eu só pedi desculpa, porque eu tenho que sair e tem horário no rádio, agora uma entrevista até sobre a campanha do Agasalho, mas a Secretaria do Desenvolvimento Social está à disposição. Os encaminhamentos que foram feitos aqui e pode sim procurar marcar uma reunião na secretaria, a gente sentar, conversar e buscar, a gente é parceiro. Somos parceiro e vamos fazer isso, vamos avançar naquilo que for encaminhado aqui, a gente vai trabalhar juntos. Está bom? Obrigado por estar com vocês aqui. Obrigado, secretário. O vereador Valdir Oliveira. Boa tarde a todos e a todas, aos membros da mesa, Romero, demais membros e principalmente a todos que estão aqui praticamente quase lotando o nosso plenário. Hoje pela manhã participei até às 10 horas, acompanhei parte da abertura aqui e sinto não ter tido a oportunidade e a possibilidade de assistir de assistir todo este debate que é fundamental, que é importantíssimo. Como parlamentar desta casa, entendo que todos nós precisamos cada vez mais estar ouvindo aqueles que realmente têm muito conhecimento e têm muito a trazer de sugestões e as suas opiniões e nós aqui, dentro das prerrogativas de um legislador, buscar também o nosso envolvimento e o nosso empenho para auxiliar na concretização. Muitos debates têm sido feitos, viemos acompanhado há bastante tempo e, ouvindo aqui as pessoas que tive a oportunidade de ouvir, eu percebo que todos estão empenhados em avançar nesta questão. Isto passa pelos catadores, pelas associações, pelas entidades, pelo próprio governo e precisamos, como já foi dito aqui, acho que as palavras do Vinícius, do Marcos Vinícius, ele me antecedeu e acabou já trazendo uma série de observações que eu estava anotando ali para fazer. Mas, resumindo, para não estender demais, eu entendo que este processo iniciado agora com as mar, ele é um embrião de algo que tem que crescer, mas, para crescer, este tem que dar certo nesse começo. e, a partir daí, inclusive, fazer com que desperte um maior interesse, inclusive, pela organização dos próprios catadores, a busca também de que possamos ter associações, mais associações, em condições de absorver também esta possibilidade. Quando o engenheiro Ivan fala de que temos as prerrogativas legais, não é simplesmente contratar, mas eu entendo que Santa Maria, pelo porte, pelo tamanho, por tudo que Santa Maria produz de resíduos, nós temos, com certeza, uma demanda que nós poderíamos ter uma associação em cada região dessa cidade com muito trabalho. E eu tenho certeza que é o mesmo momento em que a gestão apresentar uma condição de que tudo aquilo que é possível ser absorvido pelos catadores, pelas associações, poder, oportunizar isso, eu entendo também que não dá, e aqui, Marcos Vinícius, tem toda a razão, nós precisamos, o poder público precisa, que eu anotei três palavras aqui, que é capacitar, equipar e assessorar. Nós precisamos, não dá para nós, por mais que tenha uma história enorme de caminhada na catação, enfim, mas nós deixar só nas costas da dona Terezinha que ela tenha a condição estrutural, legal, de que ela possa estar habilitada a também estar participando. Eu acho que nós precisamos fomentar, através do poder público, tem que dar as condições, por toda a capacidade técnica que tem, por toda a condição, enfim, de dar a condição para que essas associações, elas possam estar habilitadas. E mais, quando alguém falou aqui, o Tito, que tem um trabalho comunitário fantástico ali no Clanto 3, nós precisamos, e aí eu acho que isso é muito necessitário na nossa cidade, é a organização das nossas comunidades, das associações comunitárias. Eu entendo também que as próprias associações, são poucas as associações comunitárias que têm, estão documentadas, estão habilitadas para estar funcionando dentro de uma condição legal, e se nós tivéssemos a condição de que as próprias associações, até na questão cultural da comunidade, sobre a importância da separação, de orientar do dia em que estará passando lá o caminhão que vai retirar os recicláveis. Então, tudo isso no local, na associação, facilitaria. Então, eu acho que é um conjunto que pode ser fomentado e trabalhado e todos nós podemos contribuir. Eu trago uma experiência fantástica, que há poucos dias eu estive em Fortaleza, no conjunto Palmeira, que envolve 39 mil moradores, é um conjunto que nasceu do nada, completou 50 anos agora, pela organização da comunidade, toda essa questão do resíduo, a questão toda, ela funciona em rede e lá dentro, inclusive, a própria comunidade, aqueles acadêmicos que vão, se formam e trazem para dentro da comunidade aquele conhecimento que eles vão buscar nas universidades. Então, é uma comunidade de referência para o mundo. Lá eram pessoas que foram retiradas da área litorânea de Fortaleza, que foram construídos lá grandes empreendimentos imobiliários, foram jogados no meio de um campo, no meio de um mato de Palmeiras, sem a mínima condição, e eles, de forma organizada, hoje, são referência para o mundo, estava a Europa, a América do Sul, professores, grandes mestres, o mundo inteiro, lá, conhecendo e falando sobre a história desses 50 anos de uma comunidade. Então, quando a economia local, a organização, a questão cultural, ela nasce lá dentro da célula da comunidade. Então, acho que é importante também a gente levar em conta isso para que a gente possa ter um resultado coletivo, eficiente, nessa questão da coleta. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, pessoal, a dona Teresia tinha pedido para falar? Pode falar, então. Assim, eu quero responder o moço ali. Não é que a gente quisesse participar da licitação. A licitação está bem amparada sendo lá. Concordo plenamente. O que a gente quer é participar recebendo os resíduos também? Porque o que nós vamos fazer depois? Vai tudo para lá? Não vai ter como absorver? As maras vão absorver toda a cidade de Santa Maria? Não tem como. então, a gente tem tem o nosso espaço, temos as nossas máquinas, temos a única coisa que está faltando para nós lá, para entrar com o pedido lá na secretaria, é a planta baixa que nós já temos dando encaminhamento. Então, tudo é dinheiro. E agora, como é que nós vamos pagar um engenheiro para fazer aquilo lá? Então, a gente só está pedindo que faça parte do trabalho. É. Não sei explicar muito bem, eu não sou muito bem das palavras. Mas, porque, assim, tira, e aí, puxa o tapete, te derruba, cai com a nuca lá e vai ver o que é. Tem gente lá, moça, que falaram muito aqui em educação. Agora, esse mês passado, nós formamos uma menina da técnica enfermagem, saindo de lá, pagando de lá, tudo bonitinho de lá. Agora, vai, tem um com 50 anos que está fazendo advogacia. Isso é um orgulho para a gente. A gente cata os livros lá. A gente pega os livros emprestados também. mas a gente luta pela educação também, porque vai, os rapazes vão de lá do presídio trabalhar lá, é uma socialização. Então, o que a gente ensina lá para todo mundo é se socializar. E a gente concorda plenamente com o trabalho que foi feito. Só que a gente quer fazer parte do recebimento também, da coleta. É uma coisa que nós vamos ter, que pode, tem que ter uma maneira de que as maras coletem tranquilamente, mas que passe uma vez ou duas por semana, três, conforme a demanda, para nós está ótimo. Para nós está ótimo, porque nós temos lá despesas, nós temos energia, nós temos tudo que a gente paga também. Só que o que a gente arrecada é dividido em parte igual, porque todo mundo trabalha igual e a gente tem um bazar muito bom também, a gente também faz economia reversa, a gente faz sacolas, bolsas. Então, a gente tem o que fazer, a gente só precisa apoiar, não é dinheiro, a gente não vem pedir dinheiro, a gente não vem pedir nada, trabalho, a gente quer trabalho. Então, quer fazer parte dessa coleta que a gente lutou tanto para ter em tudo que era local que nós íamos discutir a isso, que a necessidade da coleta seletiva fosse como fosse, fosse uma empresa, fosse as maras, fosse quem foi. A gente sabe que a gente não tem condições de participar de uma licitação, mas a gente também quer fazer parte do trabalho. Está bom? Então, é importante, hoje de manhã eu dividi bem. A as mara é contratada para dois serviços para nós. Isso é importante dizer que, por exemplo, a coleta seletiva é um serviço e nós contratamos para justificar onde é que a gente está destinando, porque a gente tem que, da mesma forma que eu tenho um contrato com aterro, que é lá que eu largo o meu resíduo, eu tenho um contrato com a as mara que lá eu largo o meu resíduo. E, quando eu falo em coleta e destinação, é importante dizer que esses dois são objetos que podem ser contratados de forma diferente. Ou seja, talvez, porque hoje, como eu disse, a gente está na as mara, a gente ainda não pensou no segundo passo, porque eles estão com uma quantia de material represado e eu não consigo ver a real capacidade de processamento. comprovando que eles não têm suficiência de ainda não dar e vocês conseguindo uma licença, a gente já consegue contratar a triagem. A gente não coleta, daí a gente paga para realizar essa triagem. Só que eu não tenho como, hoje, destinar o material que a as mara coleta, porque eu tenho que justificar para onde ele vai de forma licenciada. Porque, senão, eu posso ser responsabilizado por destinar o resíduo da mesma forma que um resíduo de saúde, um resíduo de construção civil. Eu tenho que legalmente ter onde eu estou colocando esse resíduo. E está cada vez mais fechada a fiscalização sobre isso. Sim, a gente entende tudo isso. A gente entende que tudo tem seus limites. Mas, no momento que você contratou, devia ter já ali por isso que se a gente tivesse participado ou ter pedido alguma opinião, porque, embora não acate mais uma opinião importante, botado no contrato, claro, que a responsabilidade é de vocês, é deles, mas a gente também faz a separação. Esse é o ponto. No momento que a gente faz, e eu não duvido que a senhora faça, eu não estou em nenhum momento questionando o serviço. Mas vamos analisar do viés legal. 100% legal. No momento que a gente não tem a licença para fazer, legalmente, não é um serviço bem feito. Vamos usar essas palavras. Então, legalmente, por mais que eu pague as maras, eu tenha um contrato, se ela destinar esse resíduo para outro local que não é um local licenciado, continua sendo descarte legal. O que acontecia no contrato anterior e por isso que ele foi tão apontado? Ninguém tinha licença. E como ele disse, era um trabalho de... Literalmente, vamos usar as palavras, o contrato de 2016 era uma caridade, era um valor muito baixo que não dava para quase nada, era um caminhão que tinha mais problema que outra coisa, então, lá na época, de forma justa, era dividido. posso estar enganado, mas, pelo que eu não acompanhei diariamente, mas, era dividido entre todas as associações, correto? Assim, nós pensamos que ia continuar sendo. Aí, aí que esse é o ponto. Eu, cara, não posso. E entrou o pior problema, que tem que ter o licenciamento, tem que ter uma licença de operação, sem isso, é destino irregular. Sei, amor, eu sei, mas ali, tu vai no cadena, tem descarte irregular. tu vai atrás do pavilhão lá, tem descarte irregular. Só que, aí eu te digo mais uma coisa, não se sabe quem jogou. Agora, no momento que eu, poder público, contrato uma destinação irregular, é eu, poder público, comprovado que estou fazendo o destinamento. Eu concordo com a senhora em muita coisa, e eu gostaria que fosse diferente. Mas nós vamos ter que ir aqui e ver, rever isso aí. conversar, mas para nós chegarmos... A palavra que é o problema sempre é o licenciamento. Nós precisamos de trabalho, a gente não pede dinheiro, a gente não pede nada, a gente quer trabalho para a nossa sobrevivência com dignidade, porque a gente também tem dignidade. então, é impossível, não existir uma maneira de se pensar, vamos botar todo mundo para pensar, está todo mundo convocado aqui para pensar numa maneira para que a prefeitura possa licenciar a Margarete para passar para nós. porque não é possível, gente, uma situação dessa é desumano, isso aí já, onde aqui a gente está falando, no Brasil, a miséria está tomando conta do país todo, e aí você não dá possibilidade para quem quer sobreviver, porque isso aí é uma sobrevivência, mas também uma profissão, porque lá foi reconhecida em Brasília como uma profissão, catador é uma profissão. E aí fazer um todo um trabalho muito bonito, muito bom, e a gente fica de fora. Não tem lógica, gente, pelo amor de Deus, não tem lógica. Nós vamos ter que ver de alguma maneira e eu espero que, olha, posso dar o telefone da Selly para o pessoal ligar, para dar a opinião? Posso dar? É 984-33-2284. Nós temos, esperando que as pessoas participem com nós, que façam, vamos fazer uma, como é que eu vou dizer? é, vamos fazer um barulho para que a gente possa ter essa participação aí no lixo, que é uma coisa que a pessoa já jogou fora, não é? E aí, tu caça ele e não dá espaço para o outro. É desumano, isso aí está desumano. Então, a gente vamos ter que ver, vamos ter que fazer alguma coisa para isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana Terezinha. Pessoal, o doutor tinha pedido, deixa eu fazer só um comentário, doutor, assim, essa questão do licenciamento, de fato, é um problemão, porque foi graças ao Ministério Público do Trabalho que a Asmárcia fez o licenciamento, até está aqui o Alexandre Marim, lá do Ministério Público, foi graças ao Ministério Público que colocou recursos para isso aí. Eu já vi dois casos, que é o Rio de Janeiro e Alagoas, onde o Conselho Estadual do Meio Ambiente desses estados, eles criaram uma legislação, não sei se é legislação que pode chamar, mas é uma portaria para licenciamento temporário, onde eles conseguiram, vamos dizer, flexibilizar, já que é uma palavra, flexibilizaram e permitiram que galpões que na legislação convencional não seriam licenciados, eles licenciaram. Por quê? Porque o material reciclável fica há pouco tempo, fica lá uma semana, duas semanas no máximo e depois é vendido. É uma questão que aconteceu, que existe, é Rio de Janeiro e Alagoas. Então, eu acho importante a dona Teresia colocar essa questão de um esforço coletivo de buscar soluções. Não sei se essa seria a melhor solução, mas nós temos que pensar em uma solução, porque, de fato, no passado, Ivan, foi assim, havia um acordo de que aquela associação que estava com o contrato, ela deixaria material para as outras associações triarem, não haveria coleta, só a triagem. Bom, doutor, por favor. Depois a gente encerra essa mesa aqui e passa para a próxima mesa. Obrigado. Ouvindo tudo que foi falado agora, eu sempre tenho questionado mesmo a questão das conferências municipais. Tem que ter relatórios, tem que ter as ações definidas, que foram definidas, todos os encaminhamentos que saíram daqui e, a partir dali, tentar-se fazer aquele encaminhamento, mas, no próximo evento, nós temos que voltar a esse encaminhamento, não começar como se fosse uma coisa nova. Está certo? Tem que ver o porquê que não deu certo, o que aconteceu, e ter certo. Para ter uma continuidade, senão, no próximo evento, nós vamos estar repetindo as mesmas coisas com pessoas, talvez com pessoas diferentes. Eu acho que isso é um... Isso deveria ser obrigatório. Bom, a secretária já saiu, mas ele falou a questão dos ecopontos e das leis guarda-chuva. Santa Maria, Estadol, está amarrado na lei federal e na Estadol. A partir dali, ela pode fazer alguma coisa. Acima daquilo, não. Está certo? O promotor, acho que também está certo. Então, tem a relação pública, que o secretário falou em ecoponto, que seria uma obra pública, onde seria atuar CNPJ diferente, a entidade que são privada. Hoje, nós estávamos discutindo isso com o promotor. Privado. Você não pode usar bens públicos por ordem privada, por lei, segundo o promotor nos disse. Então, já fica uma ação ilegal em cima da lei. Pior ainda o que a tia está falando, a dona Terezinha. Então, é isso. E os contratos por licitação, foi falar, todos os contratos são licitação. Prazos, regras e prazos pré-definidos. Todos têm que ter documentação legais. Se não tem, não pode concorrer, que é o caso da dona Terezinha. Ficou de fora. A Margareth me disse que a única entidade em Santa Maria que faz tipo de colégio hoje que está legalizada é a Desmar. É isso? Só ela. É evidente, ela vai ganhar toda a licitação porque não tem concorrente. Só se abrir licitação para empresas de fora. Fiquei sabendo também que está havendo investimentos em cima da Asmar. A questão do óleo, limpeza, etc., com mais coisas pesadas. Está tendo problemas na prefeitura na questão do licenciamento. A questão da estrutura física, projetos, etc., e custo para montar isso. Então, não é tão bonito lá a história que a gente está falando. A Asmar tem coisas que ela não está conseguindo fazer porque ela não está conseguindo o licenciamento da prefeitura, da própria prefeitura, que fez o contrato com ela. Porque tem uma questão legal do processo. Precisa plantas, precisa não sei o que mais, uma série de documentos. Então, assim, fica o problema dessa relação pública-privada com o CPNJ, licitação, não sendo licitação com a empresa. Por exemplo, eu estava falando, eu estou com problema, estou tentando recolher o óleo e fazer algumas coisas. Não tem licitação, não tem nada, tem como tirar. Estou tentando armar os pontos. Segundo o promotor, se está ali toda aquela coisa ali, eu não posso tirar porque eu não tenho a origem nem o destino. Muitas empresas, agora eu estava falando com o Marcos, muitas empresas, Santa Maria, recebe o material dos catadores. Ela não tem a origem daquele material. Ela tem que comprovar a origem do destino. Mas de quem ela recebeu, ela não dá recibo. O catador não fica registrado lá que ela entregou para X. Quanto recebeu. Também está ilegal. O catador tem que ter. é quem recebeu para poder comercializar aquele produto, ele tem que dar origem. Então, aí já está. Quanto ele pagou para o catador? É a origem. Quantos quilos? Por quanto ele vendeu? Está superfaturando ou não? Como é que vai fazer isso? Se você não tem a comprovação legal disso. O catador sempre trabalha na ilegalidade, naquela coisa lá e sobrevive como pode. provavelmente quem está vendendo está ganhando muito dinheiro. Que é em cima de um trabalho desse pessoal que está na rua que já foi falado muito aqui. Dentro dos projetos que nós tínhamos, foi falado aqui mensuração das coisas. Dentro dos projetos que eu tive, eu conversei com o pessoal de uma vez, não vou falar o nome aqui porque ele... Mas vocês conhecem. ser disposto inicialmente a montar um SIG georreferenciado com um banco de dados, peso, tudo que nós quisermos tem ali dentro, fotos, tudo pode colocar ali. Ter o celular, lá onde é que tu tiver, tu bota os dados que tiver. Nós teremos um banco de dados. Tentamos oferecer uma vez para a Secretaria de Proteção Ambiental da Prefeitura. Várias reuniões com o prefeito, várias reuniões com os secretários de Proteção Ambiental, passado. e desse governo também, eu acho que já tinha sumido. Depois, um dia, eu abro o jornal e vejo que a Prefeitura contratou, comprou um programa de gestão e meio ambiente. Verdade isso? Eu vi no jornal. Liguei para a pessoa, está sabendo disso, essa pessoa ia fazer de graça, ia dar o código, fonte para a Prefeitura e ia treinar o pessoal da Prefeitura e continuar movimentando. A Prefeitura comprou um programa onde provavelmente precisa fazer manutenção, taxa e tudo e pagar. Se precisar mudar uma coluna, uma planilha de trabalho, tem que contratar a empresa para apontar e pagar mais. Então, se a empresa, se a Prefeitura tivesse feito essa parceria com a universidade, teria um programa, teria o pessoal contratado, nunca mais ia gastar na manutenção, nunca mais ia gastar na readequação desse programa, desse SIG. Bom, isso é uma coisa paralela, que nem era para falar, mas eu faz horas que tinha que falar, eu gostaria de falar em público isso. Não falo o nome da pessoa porque não me autorizou. Mas eu estava junto. Em relação, então, a esse projeto nosso aqui, o SIG, tem uma pessoa da universidade, monta o SIG gratuitamente, se for possível, alguns bolsistas só, inicialmente, para nós organizarmos todos os processos. Catadores, já referenciado, onde moram, toneladas de entrega, preços, etc. Tudo que nós quisermos colocar na planilha, podemos colocar num simples botãozinho dele. Do celular ou do computador, você tem todos os relatórios, instantâneos. Vamos fazer isso? A Prefeitura quer fazer? Quer ter as coisas transparentes? Tem outras coisas que eu tenho para falar, mas eu vou falar isso. A Prefeitura quer? Gratuito? Sem pagar? Ou abaixa o custo? Pessoas estão disponíveis para fazer isso. Se alguém tiver interesse em discutir, ou a Câmara, que se a gente for, vamos lá conversar com a pessoa. No nosso projeto, ele vai fazer esse trabalho. Se nós conseguirmos fazer. Mas eu estou vendo que, pelo que estou vendo aqui, temos uma questão legal agora de organizar o processo. Se eu tiver um monte de azeite ali, se quiser tirar e comercializar, eu não posso, é legal. Eu, como cidadão. Para mim, fazer isso, eu tenho que fazer todo aquele processo legal que está sendo dito aqui. E é caro. Caro. Falei com uma pessoa para montar uma empresa, toda a estrutura inicial, no mínimo uns 10 mil reais. Depois tem todo o processo para legalizar as diferentes ações que está fazendo dentro da empresa. licenciamento, é caro. Então, só para encerrar, quem vai ter capacidade para poder fazer esse trabalho, não é eu que tenho conhecimento, acho que sei como fazer, porque não tenho dinheiro. Quem vai fazer vai ser quem tem dinheiro, empresário grande, que vai fazer, como as empresas vão revender, vão ganhar muito dinheiro em cima disso. para a gente fazer um trabalho de educação, que eu já fiz muito em escolas, trabalho de educação mental, etc. De graça, a gente de graça pode fazer, mas se tu quiser fazer um trabalho de recolhimento, tu precisa de dinheiro e legalizar todo o processo. Dona Terezinha, como é que posso resolver isso? Mudar as leis de guarda-chuva, começar por isso. Federal, estadual, vão atrás dos nossos deputados, nós elegemos deputados federais, estaduais, que fizeram as leis. Queremos mudar isso, alguma coisa diferente? Os nossos deputados federais e estaduais têm que mudar a lei maior agora da chuva para que município e câmara de vereadores possam atuar. Estou certo, promotor? Tem que mudar a lei em cima, para poder atuar aqui. Tem que respeitar a lei maior. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor. Ivan, não sei se tu quer falar, senão a gente pode concluir. Só vou esclarecer uma informação ali, que ele comentou, que a Asmar está aguardando licença. A Asmar, ela teve que... porque tinha uma licença inicial que ela queria para fazer o tratamento do óleo, e, pela demora de ajuste, porque daí teria que fazer toda uma reforma física, que envolveria muito dinheiro, daí foi removido esse item, a máquina que ela ganhou do MPT está parada, porque não tem, e a gente optou por uma licença mais simples para conseguir implementar. Só para deixar claro. Não parecer que ela não tem licença e cai todo o meu argumento aqui. Obrigado, Ivan. Quer fazer uma pergunta, Liz? Pode fazer a pergunta. Não posso falar? Pode. Não, professora Jadete, agora estava me lembrando, a dona Terezinha disse que a coleta seletiva da universidade não está indo. Você sabe se tem algum problema com a coleta? Liz, uma pessoa da coleta seletiva vai falar agora. Ah, está. Está bom? Vai ser o próximo bloco aqui, vai ter alguma pessoa aqui. Bom, pessoal, então, a gente encerra essa mesa aqui. Agradeço a presença de todos, Liz, a dona Terezinha, o Tito e o Ivan. Muito obrigado. E a gente passa agora para... Muito obrigado. Passa para o próximo bloco. Então, assim, agora a ideia é falar sobre experiências, não é, Cases? Obrigado. Queria chamar, então, as pessoas que foram aqui na programação. A senhora Sabrina Schirmer, está presente? Pode passar para cá. Da químia, da coleta seletiva do campus da Universidade Amarta Toquetto. Pela Universidade Franciscana, a professora Janaína Marque, por favor. A professora Ana Beatriz Brusa, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade. Aqui. Ela. Isso. Um, dois, três, quatro. Eu queria falar também que está a presença aqui do Ministério Público do Trabalho, o Alexandre. Não sei se quiser participar aqui da mesa. Então, tá. Seja bem-vindo. O Alexandre já falou de amanhã, não é, Alexandre? Bom, pessoal, são quatro pessoas para falar. Acho que a gente pode trabalhar com 15 minutos cada uma, pode ser? De 10 a 15 minutos. Certo? Então, aqui, pela sequência, a Sabrina Schirmer. Sabrina. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Sabrina. Sou consultora técnica da Químia Inteligência Ambiental, que é uma empresa de Santa Maria. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse fórum, em nome do Marçal e da Químia, pelo convite. Muito obrigada, a Nilce e a Jadete, pelo convite. Então, a Químia, ela é uma empresa de consultoria técnica ambiental. O que a gente faz, basicamente, ou entre alguns serviços, é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, faz tratamento e o uso racional da água. Nós fazemos licenciamento ambiental para empresas, comércios e também agronegócio. Mas, como foi que a Químia começou? Ela foi fundada em 2003, pelo Marçal Paim da Rocha. Aliás, esse ano, a Químia está completando 20 anos, em dezembro, de fundação. O Marçal, em 2003, ele estava fazendo mestrado. Tinha acabado a gradação há pouco. Aliás, a gente foi colega de gradação em Química, fomos alunos da Marta Toqueto, aqui do lado, da professora. E ele estava fazendo, defendeu até uma dissertação de mestrado, sobre gerenciamento de resíduos sólidos. E, assim, ele teve a ideia de fundar a Químia. Sozinho. Então, ele teve a oportunidade de ir para a incubadora da UFSM. E lá ele deu os primeiros passos. Isso lá em idos de 2003. Então, assim, passado um tempo, o que aconteceu? Passado 20 anos, hoje, a gente atende mais de 100 empresas aqui em Santa Maria e na região, nessa parte de licenciamento e gerenciamento de resíduos sólidos. Em 2016, a Químia se transformou em uma franqueadora. E teve a primeira franquia vendida na cidade de Rio Grande. Hoje, são mais de 44 franquias, unidades de franquias, espalhadas pelo Brasil inteiro, sendo 25 só aqui, em cidades do Rio Grande do Sul, mas também tem em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e também na Amazônia. Até o momento, a Químia tem o propósito, ou o Marçal pensou nesse propósito para a empresa, o propósito dela é gerar oportunidades sustentáveis para as pessoas fazerem a diferença no mundo. Uma das coisas que a Químia preza muito é que a gente disponibiliza alguns pontos de coleta voluntária, chamados ecopontos. Assim, eles estão espalhados em Santa Maria, a gente tem mais de 80 ecopontos para recebimento de eletrônicos apenas. Tanto a gente também recebe lá na empresa. Certo? E isso a gente tem até aqui na casa, nessa casa, a gente tem um ecoponto instalado. Temos em shoppings, na UFSM tem vários pontos de coleta também, desses eletrônicos. E o que a gente faz? Sempre que é necessário, a Químia vai lá e recolhe esses resíduos e destina para uma empresa licenciada que faz a devida destinação correta desses resíduos. A Químia também tem dois programas. O programa Ecoeficiência, que é um programa voltado para as empresas para se adequarem ambientalmente. E o programa Água Pura, onde visa o tratamento e a potabilidade da água e também o uso racional. Esses dois programas são identificados por plaquinhas, que tem um QR Code que leva ao portal Econext. E nesse portal, cada empresa que está se adequando ambientalmente tem uma página. E lá estão colocadas todas as adequações e ações que essa empresa realiza na parte ambiental. Esse portal Econext, ele foi desenvolvido, faz parte, é uma iniciativa da Químia, faz parte, foi desenvolvido para capacitar pessoas e levar reflexões sobre as suas atitudes no mundo. Como que esse portal funciona? Ele tem cursos, palestras, eventos, notícias, entre outros conteúdos de cunha ambiental, justamente para inspirar as pessoas. Talvez a iniciativa da Químia que eu mais gosto seja o Destine-me, que é um programa que visa estimular a destinação correta dos resíduos. Além de... Hoje, graças às franquias, a gente tem ecopontos de recolhimento de eletrônicos no Brasil inteiro, mas nesse programa tem um site que tem cadastro. Você pode cadastrar pontos de coletas voluntárias no Brasil inteiro, ou empresas que recebem esses resíduos. Então, você chega lá, coloca o resíduo que você quer e a cidade, e você vai encontrar uma empresa que receba esse teu resíduo. Já são mais de 1.300 pontos de coletas em 272 cidades espalhadas pelo Brasil. Também esse programa, Destine-me, ele realiza parcerias e ações e também campanhas educativas para promover a correta segregação, separação e destinação dos resíduos sólidos. A Químia estará sempre disposta a colaborar com ações que promovam a sustentabilidade e a adequação e a educação ambiental. Temos orgulho hoje de ser a maior empresa de consultoria ambiental do Brasil e ainda ser santamariense. Dito isso, agradeço mais uma vez por estar aqui, representando a Químia nesse evento. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Sabrina. Agora a gente passa, então, para a professora Marta Toqueto, da Coleta Seletiva Solidária da Universidade Federal. Boa tarde. Ah, esqueci de ligar. Então, eu vou começar tudo de novo. Boa tarde, então, a todos. É uma alegria estar aqui, passar esse dia, que eu acho que é um dia com muito sentido. Porque essa questão de discutir os resíduos é uma questão muito maior. É uma questão de cidadania. Foi dito por muitas pessoas aqui. Eu acredito, assim, que dentro do início, quando a gente começa a valorizar a questão ambiental, ela se inicia pela separação de resíduos. É a partir daí que a gente começa a ter um olhar diferenciado para o resíduo, para as coisas, para o que a gente consome, para o mundo, para as pessoas, para os sentimentos, a gente muda. Então, na verdade, essa questão de exercer essa preocupação com o coletivo, enxergar além das coisas que são necessárias para mim, mas eu pensar que tudo aquilo que eu vou fazer vai impactar o outro. Então, eu acho que isso resume muito bem a questão ambiental e quem trabalha com a questão ambiental. Então, quando eu não vejo como na mesa que me antecedeu, a palavra romantizada, ela foi usada de uma forma até com um tom de crítica, com um pouco irônico. E, na verdade, nós precisamos romantizar, sim. É dar sentimento, é dar vida, é dar rosto para as coisas, é dar presença. Então, é isso, e se eu sou romântica nesse sentido, por acreditar nisso que eu vou falar e que eu falei o dia inteiro, eu sou realmente, eu sou uma pessoa que tem esperança. Eu já passei por um tempão da minha vida imaginando que fosse mais rápido eu ver os resultados daquilo que eu ensinei, daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu acredito, e, na verdade, não é assim. tão rápido. Mas nem por isso eu vou perder a esperança de acreditar que essa sementinha, como foi dito pela Sabrina, como foi, como o Marçal, como tantos aqui, ela foi plantada e ela vai frutificar. Então, eu sou romântica, sim. Eu sou romântica em acreditar, em acreditar que a gente tem que dar rosto para a gestão. é muito bonito falar a questão operacional. Eu também fiz doutorado em engenharia e eu sempre tentei, eu sou química industrial, eu sou da área das exatas, mas eu me nego pensar com uma régua. Eu quero pensar dentro da amplitude desse universo, do planeta, do coletivo. como diz o Ailton Krenak, a gente tem que entender que o planeta, ele não é um almoxarifado, onde eu vou tirando as coisas ali de dentro e vou explorando dentro, como se eu fosse um ser mais do que os outros. É pisar leve, porque ali, nesse lugar, existem outras presenças tão importantes e tão divinas quanto nós, humanos, que esquecemos de ser seres humanos. Somos uma espécie humana e precisamos evoluir para ser, de fato, ser humano. Então, esse preâmbulo, assim, é para trazer a minha experiência enquanto implantação da coleta seletiva na UFSM. eu hoje estou aposentada da UFSM e tenho muito orgulho desse trabalho que foi desenvolvido e acho que foi uma semente muito importante e que ela precisa ser replicada. E eu gostaria de colocar, hoje, eu acho que foi na mesa pela manhã, foi dito que a gente não precisa inventar roda e a gente não precisa inventar roda, porque, na verdade, é muito fácil fazer um sistema de gerenciamento de resíduos. Existe uma metodologia, passos que devem ser seguidos, porém, toda essa metodologia, todos esses passos, eles serão executados por pessoas nas diferentes fases. E aí está o grande desafio. O grande desafio de uma coleta, de uma gestão de resíduos, de uma gestão ambiental, é justamente, eu acredito, esse olhar da sensibilização de como que nós vamos fazer com que as pessoas, elas não precisam ser tão empolgadas, feito eu. chorar quando falam de resíduos, eu, por incrível que pareça, eu me emociono, mas, assim, eu sou eu, eu não preciso que todo mundo faça isso, mas eu quero colocar isso como uma verdade em cada coração, em cada pessoa, é só assim que ela vai internalizar isso no seu dia a dia, é só assim que, na hora que ela vai descartar um resíduo, fazer uma compra, adquirir alguma coisa, ela não, ela enxerga além daquilo ali, daquele ato. Ela enxerga a cidadania, ela enxerga o planeta, ela enxerga a figura do catador, a figura da associação, e é isso que a gente tem que sensibilizar as pessoas, fazer uma gestão de resíduo, ela, na verdade, ela vai demandar diversas estratégias. A gente falou muito aqui, ouvi muito hoje, o tal do ecoponto. O ecoponto, ele não é uma estratégia que vai substituir a informalidade do catador, é uma forma de destinar, de ter o local para o descarte do resíduo, que a gente vai usar. Para quê? Para alguns resíduos. Por exemplo, os resíduos eletroeletrônicos, que a Sabrina falou, eles se adequam muito bem para ecopontos. Eles não exalam cheiro, eles não decompõem, eles podem ser colocados. adequados. Agora, tem outros que a gente não vai colocar. Tem outros que não são adequados. Então, a questão do que a gente vai usar da estratégia, ela é muito diversa. Mas, para saber quais são as melhores estratégias, a gente tem que conhecer onde a gente vai aplicar. Conhecer a zona norte da cidade. Tem um perfil. A zona leste tem outra. Que alguma estratégia lá funciona e na outra não funciona. Então, essa sensibilização é enxergar, é mostrar para o nosso cidadão da cidade que separar resíduo não é só uma encheção de saco. Está inventando mais essa agora, que eu já tenho tanta coisa para pensar e agora eu tenho que pensar em separar resíduo. Não, ele vai enxergar aquela família que tira seu sustento daquela separação bem feita que ele faz. Mas como é que ele vai conhecer essa família? Ele dificilmente vai até a associação. Nós, enquanto gestores, temos que trazer essas pessoas para a proximidade da população. Conhecer, botar o caminhão da coleta e a associação numa praça e conversar com as pessoas sobre como é que funciona, para onde vai, o que acontece, o que acontece se eu não faço, o que acontece com a mudança de realidade dessas pessoas quando esse valor da comercialização do resíduo for significativa. Então, essa questão de a gente ver com dignidade, dignificar o ato de separação de resíduos está, sim, nas mãos do poder público, nas estratégias que vão ser desenvolvidas para a sensibilização. Quando se fala na questão dos catadores informais, tudo bem e eu concordo que o licenciamento ambiental é uma exigência e ele precisa ser feito, porque não há garantia que todos os que vão fazer vão fazer bem feito. E o licenciamento ambiental é uma forma de comprometer quem vai fazer em fazer bem feito, porque tem que prestar contas. Então, o licenciamento ambiental eu entendo que é um instrumento extremamente importante e de própria garantia para a sociedade, de proteção. Eu já participei várias vezes de coleta, não, mas fazer laudo para o Ministério Público e tal, sobre locais que eram desova de resíduo. então, uma empresa X lá ou uma pessoa qualquer, um sucateiro qualquer, se intitulava um reciclador e ia lá, as pessoas não confirmavam quem é que estava sendo contratado e ele chegava na entrada da cidade e largava no terreno baldio. Então, esse licenciamento, ele me garante, enquanto até contratante, que eu estou contratando alguém que vai fazer um serviço bem feito, como foi dito na mesa que me antecedeu. Então, é importante, mas eu entendo também que nós podemos desenvolver projetos e qualificar outras associações para executar outras atividades. Eu lembro que na época da coleta seletiva da UFSM, nós estávamos iniciando com os professores da engenharia ambiental, da engenharia química, que era um trabalho de mestrado, onde estava sendo montado e as associações, a Lise estava aqui e até participou, as associações na época participaram de qualificar o processo de separação dos plásticos, para agregar valor e não simplesmente recolhe o plástico em farda e encaminha lá para uma outra empresa. Ela, sim, é que vai ganhar em cima daquele trabalho mais duro que é feito pelo catador. Então, por que não qualificar essa associação e associações que, de repente, estão fora desse sistema da coleta seletiva, do recolhimento e dessa separação para executar esse tipo de trabalho? A gente tem o exemplo no RecicleArte, que a Lise coordena, quantas possibilidades e quantos caminhos de aproveitamento de resíduos. A gente vê empresas que usam câmara de pneus para fazer bolsa, pó de café para fazer ladrilho para construção civil. Quer dizer, os inúmeros, são inúmeros os exemplos que são possíveis. Então, quando eu fiz a intervenção, no sentido de chamar as pessoas para também darem a sua contribuição, é no sentido de a gente ampliar também o nosso olhar para o resíduo e não achar que o resíduo termina na hora que passa o caminhão, recolhe, tu leva para a associação, enfarda, e parece que aí terminou o negócio. Não terminou, não. Nós podemos ter um controle desse caminho ainda pelas associações, é assim, e por muitas associações, é assim que eu entendo que nós vamos valorizar e qualificar o trabalho da questão da coleta e da questão dos resíduos. Eu não vou detalhar aqui, a Ana vai falar sobre sobre o atual gerenciamento da parte ambiental e da própria coleta seletiva da UFSM, mas o que eu, um ponto antes de encerrar que eu acho importante e que eu, até hoje, eu não fui convencida de que isso, de que essa não é a forma que dá certo, é a proximidade. Quando a gente estava na coleta seletiva, a gente desenvolvia um trabalho próximo às associações, junto a eles, coletando resíduo em cima do caminhão, entregando resíduo nas associações, conhecendo e vivenciando a realidade deles todo dia. Não é de vez em quando que eu ia fazer uma visita, eu estava sempre. Então, o que aconteceu? aquele grupo que estava gerenciando se tornou um elo muito forte entre a associação e a comunidade UFSM. Houve uma aproximação. Então, eu entendo que essa aproximação, essa quebra dessa frieza e dessa visão operacional do sistema é que realmente vai fazer com que as pessoas se somem, já vou, com que as pessoas se somem ao processo. A questão de ações, artistas, exposições, quer dizer, diversificar a linguagem que se usa para trabalhar resíduo e gestão não é só container. Mas não é só container. Não é container laranja, não é container verde ou container, seja lá, multicor. A linguagem é múltipla, é múltipla. São diversas formas de comunicação e elas, além de tudo, de serem diversas, elas têm que ser intensas, elas têm que ser constantes, elas têm que ter responsabilidade. Os grandes empreendimentos dessa cidade não podem simplesmente lucrar com o que vendem e colocar o seu resíduo na rua e achar que isso vai ser que bom que o catador passou, que bom que a Asmar veio, que bom que a Arcele veio, achando que estão fazendo um serviço filantrópico, ajudando os pobres, coitado, quer dizer, essa visão, ela tem que cair. É uma visão de igualdade, de valor, de valorizar esse trabalho e de responsabilizar. por que os supermercados, por que as lojas não têm coletores para o descarte de sacolas, por exemplo, de excedente de sacola? Aí vão me dizer assim, ah, porque teve mercado que já fez isso e aquilo virou um lixão. Gente, vamos organizar, vamos repensar, tem que mudar de lugar, muda, tem que mudar a estratégia, muda. A questão de trabalhar com a questão ambiental, ela não é estanque, por isso que eu insisto, ela não é apenas operacional, ela seria facílima se ela fosse operacional. Mistura A com B, dá C e D. Quero mais C, boto isso, quero mais D, boto aquilo. Não é assim, não é assim que funciona. Ela tem que ser ajustada de acordo com o lugar, com o modelo, com a sociedade, com as pessoas e constantemente. Não é tipo, metodologia vassoura nova, no início varre bem, depois esquece e não varre mais. Não, a vassoura tem que estar sempre nova, sempre varrendo. E sempre muita gente agitando, agitando para que isso seja tão comum quanto tomar banho todos os dias, escovar os dentes, comer, fazer as coisas que nós estamos acostumados. Por que não? A questão de resíduo, ela não passa por esse universo também, por essa mudança de atitude. E ela só vai mudar, gente, se a gente fizer água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. E o exemplo, a gente precisa dar. A gente, enquanto poder público, a gente, enquanto escola, instituição, ela tem que contagiar o nosso público. Os mercados, as lojas, eles têm que se somar a toda essa estratégia. Semana passada, eu fui descartar medicamentos não usados e medicamentos vencidos. E cheguei numa grande rede e perguntei onde estava o coletor. Era num canto, lá no fundo da loja, escondido. Aí eu cheguei para a moça que só tinha balconista e eu disse, olha, eu vim trazer uma sugestão. Por que esse coletor não está na porta da loja? Para que as pessoas, quando entrem na farmácia, enxerguem que lugar de medicamento vencido não é na pia, não é no vaso sanitário, não é no lixo comum. Então, isso precisa ser trabalhado. Não basta ter o coletor, não basta ter o ecoponto, tem que trabalhar em cima da sensibilização. Se falou tanto em educação, é isso, não tem outra. Não existe fórmula mágica, existe trabalho e existe vontade de querer fazer e ter pessoas que vistam essa camiseta, que sejam um exemplo, não é, como é que é aquele ditado, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. não, é faz o que eu digo e faz o que eu faço. Então, eu tenho que ter coerência naquilo que eu estou cobrando, que eu estou exigindo, que eu estou, eu sou exemplo disso, as pessoas enxergam, as pessoas, eu não falo eu assim, só para exemplificar, as pessoas me enxergam, outra pessoa que trabalha, e já enxergam nela aquela mensagem, é assim que tem que ser. Então, na verdade, na época da coleta, da implantação da coleta, eu me orgulho muito por esse tipo de trabalho que foi desenvolvido, e acho, e acredito, que é só esse modelo que vai dar certo, que se nós sentarmos atrás da mesa, e achar que nós vamos pegar todos os compêndios e os autores mais mirabolantes possíveis, e achar que nós vamos fazer ali, um mapinha e uma estratégia, e aquilo vai funcionar por si só, eu sinto muito. Nós vamos cair nos mesmos fracassos que já caímos as outras vezes. Era essa a minha contribuição. Obrigado, professora Marta. Passamos, então, para a professora Janem da Marque. Obrigada, Homero. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. em especial as minhas colegas de mesa. Obrigada, Jadete, pelo convite. Eu não tenho um case para contar. Eu tenho um convite para fazer. Porque parece que a gente perdeu a capacidade de se indignar com as coisas erradas. Então, eu convido vocês a se indignar. Santa Maria é uma cidade que avança a passos lentíssimos, muito lentos, na questão da gestão de resíduos, em toda a questão socioambiental que envolve o resíduo, porque não se trata só de um resíduo, se trata de pessoas também. A gente tem que se indignar com isso. Em 2008, às vésperas de lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Santa Maria implementava a coleta containerizada e a notícia é de que era uma coleta moderna. Já existiam associações aqui, já se discutia a integração dos catadores e catadoras, pelo menos há 15 anos. Santa Maria fez uma escolha na época, uma escolha ruim. E nós estamos aqui discutindo formas de resolver os problemas de uma escolha ruim. E a gente está tendo mais uma vez a oportunidade de fazer uma nova escolha. Que tipo de coleta a gente quer? Que tipo de relação que a cidade quer ter com essa questão? A gente precisa assumir que pensar em coleta seletiva sem incluir catadores e catadoras está errado. Está errado. Nós não podemos nos conformar com isso. São 1.200, talvez 2.000 pessoas que sobrevivem disso. Nós precisamos pensar numa política a curto, médio e longo prazo que trate a questão dos resíduos em todas as dimensões que ela tem. A dimensão ambiental é importante e ela impacta, sim, mas tem uma dimensão social, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão educacional. A maneira como nós tratamos a gestão do resíduo, ela educa ou deseduca. A dificuldade que a gente tem de mudar a forma como nós nos relacionamos com o resíduo, como a cidade se relaciona com os resíduos, está relacionada a escolhas que fizemos, de como nós, por meio de políticas, assumiríamos essa responsabilidade. As legislações nacionais, elas colocam a categoria dos catadores como sendo as principais interessadas nesse processo. Pensar em formas de incluí-los é uma demanda urgente, necessária. Os dados do Anuário da Reciclagem de 2020, eles revelam que mulheres negras são a maioria na catação. Então, além de tudo, catação também tem cor e gênero. Destes, 75% sobrevivem de forma insalubre. nas ruas. Eu fiz uma conta rápida. Santa Maria, esse índice chega a 90%. Nós temos que nos indignar com isso. Eu penso que o grande desafio é esse, entender a questão do resíduo a partir do olhar do catador. O que, para alguns, é lixo, o que, para alguns, é um problema que mobiliza para uma ação rápida, ineficaz e paliativa do querer se livrar para o catador, é o que o torna trabalhador. É aquilo que proveu sustento para ele e para a sua família. Nós precisamos, então, discutir uma política socioambiental, que tenha uma ação responsável e comprometida com pessoas, com o meio ambiente e com a economia. A gente escuta falar que é muito difícil, é muito difícil, mas não nos faltam exemplos. A gente poderia aqui citar inúmeras cidades, inúmeros processos, metodologias, ferramentas, como já desenvolvido em outros lugares, e tem uma em especial que me agrada muito, que talvez merecesse um pouquinho mais de estudo e contextualização com a realidade da cidade de Santa Maria, que são os protocolos comunitários, porque eu penso que não se trata apenas de estabelecer um contrato e exigir que uma associação, que é uma organização de terceiro setor, assuma e incorpore uma lógica empresarial. No meu ponto de vista, isso é violento, porque uma organização de terceiro setor, ela tem uma lógica própria de atuação, ela tem um saber que é próprio, e isso precisa ser respeitado, isso precisa ser valorizado. E eu digo que as organizações burocráticas, as organizações tradicionais, elas têm muito o que aprender com as organizações comunitárias, com as organizações populares, e quando você incorpora uma lógica que não é a desses espaços, você corre o risco de matar esse saber. Então, como é que a gente administra isso? O desafio é desenvolver essa política, essa política que tem esse olhar socioambiental, que pense no catador como um agente fundamental no processo, que pense em desenvolver economicamente, empoderando essas populações, essa comunidade, a partir de um olhar orgânico, de um olhar interno, de um olhar que é deles. Nós não podemos aceitar que é difícil. O poder público, ele tem a função de dar um exemplo, apresentar caminhos possíveis. A sociedade civil está disposta a se somar a isso. em 2019, nós fizemos aqui, depois de inúmeras, nós fizemos uma audiência pública para tentar discutir, tentar achar um caminho, justamente para resolver essa situação, como incluir os catadores. A sociedade civil já deu mostras de que está disposta a dialogar. Não percamos a capacidade de nos indignar, não nos conformemos com coisas que estão erradas. A coletividade, o pensamento coletivo, a soma de saberes é o caminho, e como a professora Marta falou, não tem uma fórmula própria. É a partir do diálogo honesto, transparente, comprometido, solidário e romântico, sim, por que não, que nós encontraremos um caminho nosso, o caminho que a cidade precisa, e o caminho que as pessoas, que essas pessoas querem e precisam. Muito obrigada. Obrigado, professora Janaína. A gente passa agora, então, para a professora Ana Beatriz Bruza. Boa tarde. Boa tarde a todos, pessoal da mesa, tudo. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Não vou falar da UFSM, como a professora Marta comentou, mas eu quero mostrar o tão complexo é a problemática dos resíduos sólidos no Brasil todo. quando a gente fala em resíduos sólidos, nós temos duas, vamos dizer, duas fases que temos que trabalhar. Primeiro, a sociedade em si. A sociedade e a parte técnica. E, quando a gente trabalha com a parte de resíduos, nós não podemos esquecer que nós temos a parte social, a parte ambiental, porque vai vir a nós, a parte econômica, o recurso que o resíduo gera e a parte técnica. Bom, o resíduo, quando ele não é coletado, destinado corretamente, ele vai para onde? Ele vai para o curso d'água. Curso d'água, a gente usa para abastecer a população. Se ele não vai só no curso d'água, ele chega no esgotamento sanitário, porque o nosso sistema de coleta de esgoto, ele não é separador absoluto, ou seja, ele não recebe só o esgoto das casas. Ou seja, então, chega na estação de tratamento de esgoto, nós temos que retirar aquele resíduo sólido. Ontem, eu estive na ETI, na estação de tratamento de esgoto, e ali, a gente via a quantidade de resíduos que chegou no gradeamento, ou seja, percorreu toda a cidade de Santa Maria e chegou na ETI. Terceiro ponto, drenagem. Cada vez que chove, o que acontece com Santa Maria e muitas cidades do Brasil? Alagamento. Consequentemente, nós temos doenças, saúde pública. O resíduo atrai vetores e, quando chove, pior os casos de saúde pública. Então, isso é uma realidade que nós temos em todo o Brasil. Santa Maria não é diferente. E eu acredito que aqui ainda nós estamos muito lentamente para resolver isso. Mas, no início, eu disse, sociedade, é eu, é você, é nós, gente. Pensar que nós temos que ver quando eu vou comprar algo. Eu preciso daquilo ali porque, de repente, aquele meu celular que eu comprei, ele vai para o lixo. Aquele pet que eu comprei a mais vai para o lixo. Então, repensar, recusar, recusar, vamos lá nas sacolas, lá, plástica, que a professora Marta fala bastante. Tem outras maneiras, tem países que já não usam isso, tem cidades que nós não estamos usando uma sacola plástica. Vocês já foram em um aterro sanitário, aterro sanitário, que eu estou dizendo, Santa Maria tem um aterro sanitário. A quantidade de sacola que, durante o processamento do lixo, ela fica voando. Nós temos que pegar aquelas sacolas, colocar de novo dentro do aterro. E vai. Tudo isso ocupa a área, gente. Tudo isso ocupa a área. E aí, esse resíduo, nós temos que separar no mínimo em três. Mas quem é que não faz isso? É a nossa sociedade. Ninguém botou a culpa na sociedade. Mas nós temos que começar por aí. Porque não temos área para aterro sanitário? Não temos. Muitas cidades não têm. Tanto que Santa Maria recebe o resíduo de quase todos os municípios daqui do redor. Bom, aí o que acontece? Parte técnica. eu tenho que pegar o meu resíduo, ele tem que ser destinado corretamente, através da coleta regular, quando é o resíduo orgânico, e o resíduo reciclável, ele vai para a coleta seletiva. Claro, tem que ter o dimensionamento dessa coleta. E nessa coleta, a gente tem que incluir também as pessoas que trabalham com esse resíduo. seja em associações, seja individuais, como que nós vamos atendê-los a eles. Mas tem que ter um lugar para ser feito isso. E esse lugar, como já diversos falaram, tem que ser licenciado, porque, senão, gente, o impacto está indo para o meio ambiente de novo. E aí, o que acontece? Se eu largo um resíduo, vai contaminar o curso d'água, contamina o meu solo e tudo, isso volta para nós. Então, a gente tem que ter a parte técnica também. A solução não é aterro sanitário. A solução é mudança de atitude da sociedade e mudança de hábito. E aí, nós começarmos a coleta seletiva. Se não trabalhar com a sociedade, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, tem que ter isso. Precisa ter as usinas de triagem e reciclagem? Precisa ter as associações? Precisa. Vamos ver qual é as áreas que nós temos disponíveis ou são capazes de serem licenciadas para implantar uma usina. Qual é a infraestrutura que precisa? Qual é o número de pessoas que precisa? Não é para estar acumulando resíduo. Nós não podemos estar acumulando resíduo, tirar de um local e ir para o outro. Então, tem essa parte. E o resíduo, gente, ele dá dinheiro. Dá dinheiro. me dizer que o resíduo não dá dinheiro é pegar e dizer que a gente não aprendeu nada. Não aprendeu nada durante esses anos todos. E a gente sabe que o resíduo tem valor. Então, nós temos que fazer o provável reciclável, ele virá reciclável, e a parte orgânica tem que ser destinada corretamente. Seja através de processos biológicos lá para fazer compostagem ou gerar o biogás também lá dentro do aterro. mas tem que ter destino. Agora, tem que ter essa mudança de atitude e de hábitos da própria sociedade. Porque, mesmo que o nosso resíduo, eu falo sempre provável reciclável, porque, se eu largar o meu, uma embalagem tetraplax cheia de resto de leite, ele não vai servir. Ele não tem valor. Então, nós também temos que mudar esse hábito. Como é que a gente muda isso? É começar lá embaixo. Gente, eu faço há muitos anos projetos diretamente em escola, porque a gente ainda acha que consegue mudar as pessoas, mudar essa forma das pessoas pensar e mudar o seu hábito. E é através daquela criança que está na escola ou adolescente que ele leva para dentro de casa. Então, não adianta eu ter o melhor projeto técnico, eu falo como engenheira e projetista, então, eu digo assim, melhor projeto técnico, não adianta se eu não mexer na sociedade, se eu não sensibilizar, se eu não conscientizar a sociedade para essa mudança que é necessária e urgente. Obrigado, professora. O pessoal são exatamente um minuto para as 17 horas. Então, eu acho que agora a gente poderia então dar... Deixa eu desligar aqui. A gente poderia dar continuidade já para a parte final, abrindo para perguntas, para comentários do público e já solicitando que já façam comentários no sentido de encaminhamentos. certo? Então, a moça lá falou e o Alexandre também. Boa tarde a todas. Eu me chamo Andréia, eu sou assistente social, cotidianamente atendo famílias chefiadas principalmente por mulheres recicladoras. e acho que um dos encaminhamentos possíveis é perceber que a rede sócio-assistencial já tem muita informação sobre as famílias, sobre como elas se sustentam, como elas fazem. Mas o intuito também da minha fala era dizer que vocês não estão sozinhas na indignação e nas falas, porque eu, quando cheguei aqui, já tive vontade de ir embora pelo tema, porque, para mim, o tema deveria ser município de Santa Maria, o que faz e como pode melhorar para os catadores. E não os catadores, o que podem melhorar, porque a cidade, a gente sabe que tem as forças da higienização social. Eu sinto isso na cidade e na fala das famílias também, quando a gente faz não só uma entrevista ou um cadastro social, mas quando a gente conversa cotidianamente com as famílias, a gente percebe que existe essa força da higienização social em Santa Maria. Mas eu me sinto contemplada como cidadã, porque eu moro na periferia e, realmente, o container não me atinge em nada, porque na periferia não tem container. E aí, agora, a professora falando ali da questão das crianças, eu tenho uma filha de seis anos e a gente pega o ônibus do lado de uma escola. E aí, às vezes, ela diz assim, mamãe, está cheio de lixo aqui, mas também não tem nenhuma lixeira. E, realmente, não há onde descartar próximo da escola. Próximo da escola. Então, a gente tem várias questões em Santa Maria, que é de muito tempo. A professora Marta fez uma fala que me lembrou uma pessoa que é filho de Santa Maria, não está mais entre nós, mas que era um missionário nessa causa, que era o irmão Antônio Tchekin. Início dos anos 2000, eu participei de um seminário aqui, nem imaginava fazer serviço social, e ele já falava que os recicladores eram missionários da causa mais sublime que tem, que é daquilo que a pessoa não quer mais, ele poder dar sentido àquilo no mundo do trabalho. E aqui, nesse plenário mesmo, ele já falava isso, que a professora Marta relembra, e eu memorizei, que, sem esses combinados com a população, com o território, com grupos, não vai funcionar. E não funciona porque a gente enxerga muitas vezes, e eu também, às vezes, me indigno com próprias postagens do prefeito da cidade sobre, ah, porque botou todo o lixo para fora do container, porque é uma cidade sem educação, porque tal. Eu fico, porque a gente se coloca no lugar da pessoa, eu fico imaginando o cansaço que é você morar numa cidade desse tamanho e que não se consegue atingir de uma forma pedagógica as pessoas para separar você imagina a pessoa estar ali na emergência para conseguir de manhã achar algo para comer para a janta, muitas vezes, e ter que revirar todo aquele container para tentar achar alguma coisa. É uma cidade totalmente hostil para essa população. Então, realmente, o poder público tem a mídia na mão, tem as formas, todos os projetos, o conhecimento, a informação, os dados, eu acho que a gente tem que parar de enxugar gelo. E aí, talvez, o encaminhamento possível é que a rede sócio-assistencial já tenha o cadastro. O secretário que saiu, que devia ter ficado até o final, ele sabe todos os números das famílias, onde estão, então, a gente precisa começar a fazer os combinados com os territórios para as pessoas começarem a fazer o dever de casa. E aí, eu também estou falando como quem mora na periferia, que lá coleta são três vezes na semana, não tem onde você fazer, eu acho bem interessante a fala do ecoponto, de várias coisas, eu valorizo, mas isso não chega na periferia. Porque imagina você carregar uma televisão para descartar até o centro ou em uma determinada empresa, não tem como você fazer isso, a gente está lutando por linha de ônibus, ainda, entendeu? Então, a gente tem que ter umas coisas assim que atinjam toda a cidade. Eu ainda, muitas falas, elas só contemplam no centro da cidade. E aí, a gente precisa ainda pensar como vamos atingir, talvez, via Associação de Moradores, seja um caminho, mas é intersetorial. Se na escola não tiver, eu sei, porque quando tem isso na escola da minha filha, eu tomo o puxão de orelha em casa por alguma coisa que eu estou fazendo e que talvez, para ela, faça sentido que ela ouviu o que deveria ser feito de uma outra forma. Então, é intersetorial, é educação, é na via comunitária, é sócio-assistencial, é uma série de diálogos que precisam ser feitos. Talvez esse fórum aqui tenha que perpassar várias áreas do município e a gente começar a fazer os compromissos assumidos serem executados. Porque eu estou lembrando do irmão Antônio Tchekin, sentado ali onde está o Homero, nos anos 2000, início dos anos 2000, e a gente falava exatamente das mesmas coisas. Então, era um pouco isso a minha contribuição e dizer que vocês não estão sozinhas. Obrigado, André. Está o Alexandre escrito, aquela moça de amarelo, e o Doto. Eu vou tentar misturar um pouquinho a fala, não vou me alongar muito, prometo. Quando a gente, olhando sobre a ótica do trabalho, perspectiva do trabalho, muito se fala da coleta contenerizada, que ela seria, talvez, não tão adequada, mas só um dado para trazer, para a gente repensar, nós estamos falando de catadores, mas também nós temos os coletores da coleta contratada pelo Poder Público. Essas pessoas percorrem, em média, 16 quilômetros por dia, pulam 1.300 vezes sobre um caminhão e arremessam para dentro de um caminhão basculante 3,5 toneladas. Isso corresponde ao peso de quatro fuscas numa jornada de oito horas diárias. Isso leva a gente a pensar que precisamos repensar a geração de resíduos. A professora Marta falou muito bem. Eu também sou um crítico, agora falando como cidadão, da sacolinha. Tem uma rede de supermercados que não disponibiliza a sacola e nem por isso as pessoas deixam de comprar. Tem um documentário que o Netflix mostra, o Texas é um estado produtor de petróleo e derivados de petróleo e tinha um rio contaminado. A população resolveu combater a poluição daquele rio. Primeira coisa, aboliram sacolinhas plásticas. Em seis meses, o leito do rio estava limpo. São medidas que a população, e eu concordo com a senhora, já tinha mencionado desde a manhã, nós precisamos melhorar a educação ambiental. Santa Maria tem 300 mil habitantes em média. Nós temos aproximadamente 90 mil pessoas que são servidores públicos ou da iniciativa privada. 90 mil aproximadamente de idosos e crianças. Nós temos escolas atingindo, e olha que não é um número tão absurdo, escolas, universidades, setor de saúde, indústria e comércio. Atingimos dois terços da população. Os dados nós temos. Precisamos arregaçar as mangas. E é exatamente isso que a gente não vê. Infelizmente, a gente, dois mil se discutiu. Nós estamos discutindo, a gente só vem acompanhando há dois anos, e há dois anos avançamos um pouco. Mas eu acho que a gente tem que pensar é o sistema macro. Eu fui convidado pela manhã para falar sobre catadores, mas nós temos um problema macro, que é a coleta de resíduos. E mais uma vez se me perguntarem, a Janelina falou, foi uma opção que fizeram. O próprio Ministério Público do Trabalho já fez audiências com o Poder Público dizendo, conteneriza. Porque isso, o índice de acidentes do trabalho é muito menor. Nós não temos ninguém pendurado em estribo de caminhão. Se vocês compararem coleta contenerizada com coleta convencional, o número de acidentes do trabalho da coleta contenerizada é baixíssimo. E os acidentes que ocorrem são de baixo, digamos, baixa repercussão na saúde. É um trabalhador que aprisionou um dedo, alguma coisa assim, e a recuperação é mais rápida. Já na coleta convencional, nós temos óbito. Óbito de trabalhador que pula do caminhão e é atropelado por veículo. Trabalhadores que se machucam porque sobem e descem de caminhão. Então, é o macro que a gente precisa pensar e o macro pressupõe a análise da própria geração de resíduos. Eu acho que é nisso que a gente tem que focar e como encaminhamento, eu acho que a gente precisa sair com uma proposta nesse sentido, reduzir a geração de resíduos. Muito obrigado. Me sinto encorajada. Obrigado, Alexandre. Me sinto encorajada que eu passei a manhã inteira olhando essa mesa e eu quero fazer uma pergunta. Precisamos água engarrafada com gás nessa casa? A próxima é aquela moça de amarelo. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana Denardim. Eu faço parte do Laios Clubes Santa Maria Dores. A Quimia é uma das nossas parceiras, uma atividade que a gente faz todo o último sábado do mês que a gente colocou o nome de 5Rs. Agora, diante de todo esse conhecimento que eu não sou uma conhecedora, não sou engenheira ambiental, não faço parte dessa área, eu sou uma voluntária e a colega assistente social, que eu esqueci o nome, me perdoe, comentou sobre a dificuldade dela de descartar, digamos, uma televisão, enfim, um eletroeletrônico e nós falamos tanto em educação e eu acredito na educação. Se fosse possível que a gente também esbarra nas leis, nas regulamentações, de repente, de colocar alguns ecopontos em alguns bairros em escolas, porque talvez facilitaria a vida dessas pessoas que estão mais distantes do centro, já seria uma forma de educar as crianças e seria uma forma daquela comunidade ter conhecimento dessa possibilidade, desse descarte. Então, acho que nós atingiríamos vários pontos de uma forma bem educativa e eu acho que traria bastante resultado. como a proposta hoje é tentar melhorar a vida, não diríamos dos catadores, mas da sociedade, como a colega falou também, a professora, que eu fui professora, e eu faço parte dessa sociedade, eu sou uma cidadã e me preocupo. Vou relatar que há uns seis anos atrás eu guardava o óleo de cozinha em galões e eu liguei para cinco lugares para saber onde que eu tinha ou onde eu deveria descartar aquele óleo. Resumindo, eu fui lá na universidade, que tinha um ecoponto e deixei lá. Mas eu passei uma tarde tentando procurar onde seria o local adequado para esse descarte. Mas nem todos têm esse tempo, essa disponibilidade ou talvez essa consciência. Então, eu acho que alguma coisa nas escolas, falando com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura, enfim, não precisaria ser em todas as escolas do bairro, mas escolhesse ele, sei lá, eu conversasse com a direção e alguma que fosse mais fácil de centralizar e colocasse alguns ecopontos nessas escolas. Eu acho que o resultado talvez fosse bem bacana. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Adriana. Agora o Doutor. Oi? Tem, sim. Tem. Tem, sim. Tem. Bom, eu ia falar menos, mas tem uns temas aí que foram abordados agora. Primeiro, a questão do plástico que o promotor falou, dentro dos mercados. Agora temos o projeto dos quartéis, toneladas de tecido, isso só na terceira, tem o Brasil inteiro para recolher. O general nos falou na reunião lá, não é só aqui, vão trazer, levar o Brasil inteiro, é toneladas e toneladas. As meninas ali já estão fazendo sacolas. Podem fazer sacolas e estimularem essas sacolas de reciclagem de material do exército para ir nos mercados. Tira o plástico e estimula. Quem não tem recurso para pagar, não sei, quanto é o custo de uma sacola dessas? Elice? Elice, quanto é o custo de uma sacola dessas grandes de tecido? Pode ir ao que tem. Tá. Mas depois dá para reduzir, vamos ver, quem quiser fazer o preço. Para pessoas com baixa renda, cadastradas, de repente, a prefeitura pode pagar e doar. A sacola é grande, vai a um volume grande. Substitulando o plástico por bolsas de tecido reciclado do material do exército. É toneladas de tecido, já tem 20 costureiras trabalhando nisso, treinadas pela UFSM, isso tudo farroupilha, o Unicred. Segundo, de novo, tem reunião de novo com o Unicred aqui. Discutir isso. É toneladas de tecido. Podemos substituir facilmente o plástico no mercado, desde que implantamos essa política. o que foi falado? Agora, a questão do óleo. Eu já tenho um projeto pronto, apresentado para todos os prefeitos da Quarta Colônia, discutido aqui. Uma das, tive conversando, eu digo, o pessoal da reitoria, coleta de, eu tenho sabão ali na entrada, pode olhar depois. Turma, trabalha nas escolas, já trabalhei muito com educação ambiental com as escolas, trabalha com os alunos, trabalha com os professores, estimula a trazer esse óleo para a escola, em algum ponto próximo, você define os pontos, traz de casa o óleo que tem, não estou falando das grandes produções do óleo, padarias, restaurante, estou falando da casa. eu tenho visto muita gente que me diz, o que você faz com o óleo? Lixo, fundo do pátio, tudo, muita coisa jogada fora. Aí vai dar toneladas também. Trabalhar com as escolas, traz de casa, você deixa um X daquele valor, porque aquilo é vendido depois, um X fica para a escola, vai dar uma renda para o conselho, para os pais e mestres, para a escola. Uma das ideias que eu tenho de fazer, o que eu posso fazer com a escola depois? Biodiço, vender para grandes empresas que o pessoal está vendendo um bom valor ou produzir sabão? Eu estou fazendo sabão em casa com esse óleo, estou arrecadando. A ideia, trazemos esse sabão, deixa na escola, educação, agora entra na educação. O aluno vai tirar o lixo de casa, vai levar para perto da escola, num ponto, trabalhando na escola, tirou o lixo de casa. Chega na escola, se tira esse produto lá e deixa uma renda para a escola. isso já está acontecendo. Tem gente que tira e está pagando a escola. Tem escola que já está recolhendo óleo para vender para essas pessoas. Já está dando renda, hoje. Com o sabão, eu tenho uma caixinha ali, vocês podem olhar ali na frente. Pegue, pague, leve. Educação. O aluno quer levar sabão para casa, pega ali e deixa o dinheiro ali. Ninguém precisa cuidar. Educação, o dinheiro é meu, não é meu, só leva esse pós. A escola tem que trabalhar isso lá. Educação também. Então, trabalhar com a ideia todas as escolas. Chamar o secretário de coordenação às secretárias regionais de educação e estaduais, municipais, particulares. Quem quer? Como é que podemos organizar dentro das escolas? Eu acho que é fácil. Educação mental, eu já trabalhei muito com as escolas nesse aspecto, mas fazendo discurso de meio bem, não é, professor? Não fazemos na prática. Agora, prática. E o último para encerrar, no tema hoje do evento, está escrito aqui, catadores em Santa Maria. O que fazem e como podem fazer melhor. Cadê os catadores? Agora, de detalhe, tinha três catadores que foram embora há muito tempo aqui. Cadê os catadores? Que o trabalho era com eles, não era nós falar para nós mesmos. É trabalhar com eles, não é, professor? Sugestão. Os catadores têm vergonha de vir aqui. Maurício. Fala, não, não vou lá, porque não adianta, porque são tudo doutor, porque não nos respeitam, etc. Trabalho, como foi falar, nas comunidades, tentar chamar eles, tentar agrupar eles lá, que é difícil, o secretário hoje falou, tem lugares que tem que ter autorização de algumas pessoas para entrar lá. Não preciso falar o porquê, você sabe, não é? Eu tenho feito aplicativo, sei. Tem alguns lugares que eu tenho que ter autorização para entrar, se eu não entro. E fazer essa perguntinha para eles lá, para eles, quem trabalha, eles, que fazem o trabalho. O que eles fazem e como podem fazer melhor? E mais uma perguntinha que foi falada agora. Que tipo de ajuda eles precisam para melhorar? Porque eles têm pouca renda, não têm dinheiro para sobreviver. Então, tem que fazer essas perguntinhas, tem que ouvir deles. Se montam o questionário, ouve deles, se sistematiza isso, e você vai ver o pensamento em média para a região, o que eles querem, qual é o problema deles. Como é que eles podem fazer melhores trabalhos de coleta? A gente sabe, normalmente a gente sabe todo o problema. Mas eles têm que dizer, eles têm que se apropriar desse problema que eles têm e participar da solução desse problema. Eles têm que participar. Se nós for dizer lá para eles que eles têm que fazer e como fazer, não vão fazer. Se eles não forem participantes do processo. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Doutor. Bom, pessoal, acho que não tem mais nenhum inscrito. Acho que a gente passa aqui para a mesa. Eu queria fazer um comentário antes. Geralmente, quem coordena a mesa usa a prerrogativa muitas vezes, acaba comentando todas as vezes. Então, queria só fazer um comentário. Assim, você sabe que essa questão do catador está muito relacionada à total irregularidade do setor. Porque muito catador vende para um sucateiro de esquina sem nota fiscal, sem nada, e só depois vai ser regularizado. Isso aí lá no grande sucateiro. É mais ou menos como a mineração. O minerador vai lá, pega o ouro no rio, passa para um outro, passa para um outro e vai aparecer lá numa joalheria em Milão. Totalmente regularizado. Então, essa questão da mineração de metais, dos catadores, tem esse lado também dos sucateiros que também precisariam de regularização. Outra questão é que tem muita empresa que está vendendo, professor. está vendendo material. Antigamente pegava papelão e entregava para os catadores e hoje eles vendem. Totalmente legal também, porque não faz parte do objeto social da empresa vender. Eles vendem para qualquer função, mas também há esse desvio aí, porque é uma valorização do material reciclável. Eu queria sugerir duas coisas. Primeiro, pensarmos a questão do resíduo orgânico junto com a agricultura urbana. hoje existe em Santa Maria um movimento forte de agricultura urbana, de hortas comunitárias, e é muito importante que esse resíduo orgânico possa ir para a compostagem e produzir alimentos. Então, haver essa aliança da gestão de resíduos com a agricultura urbana. E a segunda sugestão é a seguinte, em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, foi criada uma frente de defesa dos catadores, se não me engano. Aquilo que eu falei naquela hora do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro e de Maceió, é uma questão estadual de pensar a questão do licenciamento, de flexibilizar a questão, flexibilizar no bom sentido o licenciamento. Então, eu queria sugerir também que a gente pudesse fazer contato com essa frente parlamentar, já que a gente está aqui em uma casa parlamentar, com a frente parlamentar do Estado, da Assembleia Legislativa, para vir ver como é que está a questão no Rio Grande do Sul, essas experiências deles. Bom, pessoal, não sei se, agora aqui na mesa, quiser estar aberto para mais algum comentário, senão a gente parte para o encerramento. Só vou pegar o gancho na fala do Homero, a gente fala muito em resíduo e a gente automaticamente pensa no resíduo sólido. O orgânico é quase 60% do que a gente gera. Então, falar em coleta seletiva sem contemplar o orgânico é outro erro. Nós precisamos pensar nisso também. O orgânico é responsável pela maior e o peso que o trabalhador da empresa carrega, muitas vezes, é em função. O orgânico pesa muito mais. Pensar o orgânico é fundamental. O orgânico acaba comprometendo a coleta seletiva e o orgânico é tão significativo que a própria, a biotérmica, é um exemplo claro de uma usina, a empresa está vendendo, a CRVR do aterro, inaugurou, ano passado, uma usina biotérmica de biogás com o gás retirado do aterro. Quer dizer, mais um produto que a empresa está vendendo e está fazendo certo, porque, na verdade, isso acaba indo para a atmosfera e contribuindo para as mudanças climáticas e está ganhando dinheiro com isso. E, na verdade, a questão não é só a compostagem. E eu trago o exemplo, eu comprei um biodigestor, eu tenho um biodigestor na minha casa. Então, hoje, eu praticamente não uso, é claro, processo pouco alimento, mas eu praticamente não uso mais gás de efeito do petróleo usando o gás que eu obtenho do meu biodigestor, do meu resíduo orgânico que eu gero. Então, assim, pensar isso acoplado à questão das escolas, pensar as cozinhas comunitárias, é você ter os biodigestores que hoje se tornaram equipamentos fáceis de instalar, baratos, e que eles poderiam ir para as instituições, para vários exemplos, escolas, principalmente processamento de alimentos. Então, você pensar nisso também. O biodigestor, ele não exclui a compostagem. Na verdade, até para dar conta, muitas vezes do volume que é gerado, dependendo das características, é necessário até as duas alternativas. Então, essa questão, eu até já tive, eu até falei que eu sempre fico assim, chegando a dar um arrepio quando eu vejo na separação de resíduos, falar em resíduo úmido. Que aí o resíduo úmido, o que que querem dizer com resíduo úmido? É que o orgânico está misturado. Gente, não é resíduo úmido, então, se você pegar um papel molhado, ele também não está úmido? Quer dizer, não tem lógica essa terminologia. Então, é assim, começar certo. Resíduo orgânico é rosíduo orgânico, rosíduo orgânico não é lixo. Resíduo orgânico pode ter uma destinação e deve ter, porque ele acaba onerando todo o processo, e mais, comprometendo o processo. porque se a gente pensar na contaminação dos resíduos recicláveis, ele é contaminado com o quê? Com orgânico, porque a gente não tem essa alternativa e não trabalha corretamente a separação. Depois que você começa a fazer de uma forma torta, você desentortar é muito difícil. Então, assim, mesmo que não se tenha de imediato, e foi a opção que se fez na UFSM, no primeiro momento, porque depois a compostagem, existe uma unidade de compostagem no Colégio Politécnico. No início, como é que a gente vai separar? Já vamos separar certo. Rejeito orgânico e reciclável. No momento, o orgânico está indo, isso é um exemplo, ele está indo junto com o rejeito porque não se tem alternativa. mas a hora que tem já está internalizado que orgânico e não é lixo. E, na verdade, as pessoas não conseguem ver dessa maneira. Por quê? Porque a gente insiste no seco e no úmido, que eu acho, assim, um erro que se comete e que compromete, inclusive, o próprio processo. Obrigado. Vou concluir, então, doutor. Deixa eu terminar a falar em humus. na proposta do projeto que temos, também, semelhante ao óleo, o orgânico. Mesmo esquema nas escolas e municípios. Já estive no Politécnico, já tem pessoas para fazer a máquina misturada, já a ideia é fazer miocário, também já fui ver, a universidade tem toda a estrutura, tem as matrizes de miocas, tem tudo lá. Eu gostaria de começar com isso também. Duas coisas particulares, a questão do óleo, sabão, reciclável e biodiesel. A questão de orgânico. Recolher o orgânico, que já tem algumas propostas, podemos discutir. Recolhe o orgânico, compostagem, miocário. Na compostagem, não precisa ser só orgânico, você resta em folha, tudo que for ali, vai tudo. Já fio a máquina, tem... O problema que eu estou vendo agora, que eu estou vendo um pouco, é a questão da lei. Para te fazer isso, se eu quiser recolher matéria e fazer e vender e botar gente para o trabalho, não posso. Porque tem que ter licenciamento, tem para... Toda aquela história, tem que ter microempresas. Já consultei pessoas, querer uma microempresa é muito cara. Está todo aquele resumo ali, que é fácil de tirar, acho que é, junto com as escolas, junto com a comunidade. Claro que precisa ter a mídia, todo mundo apoiando, etc., prefeituras, etc. Promotor, já pedimos a audiência, porque ele pode discutir a questão legal. Uma das coisas que é ser abordado é isso. O que precisamos fazer para fazer? Eu não quero mais fazer discurso. Eu passei 20 anos fazendo palestra e discurso. Não quero mais fazer discurso. Eu quero tirar o produto e fazer alguma coisa. Eu ou ajudar alguém a fazer? Vamos fazer. Eu tenho essas ideias, tenho essas propostas. Agora, eu tenho que viabilizar. Eu tenho terreno, parceiros, tenho transporte, tem quem faça biodiesel na cidade para abastecer o transporte. Temos matéria-prima aí, toneladas, só trabalhar com a comunidade, a educação, conscientizar todo aquele processo. Já fiz muito isso, 10, 15 anos, dentro das escolas. Mas não quero mais fazer discurso. Agora quero tirar. Tudo o que foi dito aqui está nos projetos. O Marcos já trabalhou com as prefeituras, já trabalhou na Câmara, já trabalhou nos outros municípios, no Condesus. Estou esperando marcar agora para ter reunião com o prefeito, por prefeito lá, ver se a gente consegue organizar isso. Mas nós vamos ficar a ter um probleminha a partir de agora. Legislação. E dinheiro para estruturar essa coisa inicial. Precisamos de ajuda. Se os senhores puderem ajudar, estamos aí. Obrigado. Obrigado, doutor. Bom, pessoal, então, Janete, acho que gostaria de encerrar. Como é que podemos fazer? Gente, o desafio está colocado. Parece que as coisas se repetem. Passa um tempo e a gente volta para estaca zero. Depoimento ali de... Há 20 anos, se começou a se discutir isso, a Janaína mesmo falou, há algum tempo, estavam aqui tentando fazer isso, e a gente parece que sempre volta para o mesmo lugar. Então, o nosso grande desafio é dar um passo além, é fazer o caminho caminhando. Aqui surgiram várias propostas. deu para se ter a ideia da complexidade do sistema, mas a coisa não é complicada, ela é simplesmente complexa. Tem coisas simples, juntas, que dão esse olhar de complexidade, mas é uma coisa que a gente pode resolver com esse olhar, falaram aí, transsetorial, transversal, passando por vários poderes. Onde entra a sociedade importante, aí vem a educação, como um fator. Então, em relação à educação, só para informar, nós estamos trabalhando já com uma cartilha de conceitos básicos de resíduos sólidos, que está sendo editada pela Pró-Reitoria de Extensão, que é uma ideia de a gente estar trabalhando, essa cartilha é aberta para estar sendo aprimorada, mas que ela seja uma referência para discutir, levar a informação para as pessoas da separação mínima, que não vai ser úmido e o seco, mas vai ser o orgânico, o reciclável e o rejeito, inicialmente, mas que ela vai estar aberta para a gente ficar trabalhando, mas a proposta é que seja permanente. Então, essa ideia do permanente, eu acho que surgiu aqui várias vezes, a gente não vai mudar nada se não tiver um trabalho permanente de acompanhamento, avaliação e ajustes em todos os setores, e vendo esta interligação dos setores. Então, o vereador Givago, que é o presidente da Câmara, se colocou à disposição, a gente está trabalhando, nós temos aí o Alexandre, o nosso promotor, o Ivan, que está na Secretaria de Infraestrutura, Infraestrutura, isso. Então, estes atores, nós vamos ter que estar reunindo com esse, eu fui apontando algumas coisas, certamente vocês têm outras tantas coisas que foram colocadas aí, vamos fazer uma reunião desses fatores e ver se a gente junta, vamos chamar esses atores e ver o encaminhamento já dentro do setor, da área de poder legislativo, executivo, enfim, essa é a colocação, nesse momento, no sentido de garantir que nós vamos dar um passo adiante, nós vamos sair daqui feliz, ou, sei lá, puxa, eu nunca imaginei que fosse a coisa tão complicada, ou, sei lá, a gente sair feliz porque conseguiu escutar tantas posições e tantas informações, colaborações, no sentido de entender o processo todo, mas, efetivamente, a gente está fazendo alguma coisa. Nós temos amanhã uma reunião na Secretaria Municipal de Educação, com a professora Lúcia Madruga, que a gente está pensando em um projeto para todas as escolas, quando a gente passou a educação e criança, a gente tem projetos maravilhosos com três escolas sobre resíduos sólidos, com resultados muito bons, mas será que três escolas vai resolver se nós temos 58 escolas? Então, a gente partiu desse princípio para pensar assim, não, se o projeto é bom, já tem resultado, ele tem que ser potencializado e expandido. E o desafio é a permanência. Tem um projeto que tem começo, meio e fim, terminou, terminou o projeto, e agora? As crianças estão andando na escola, entrando e saindo, entrando e saindo. Para mudar a cultura, minimamente, tem que ter um programa que tenha continuidade. Então, é isso que eu coloco em termos de movimento a tratar do cidadão, dessa disponibilidade de estar facilitando as interações, mas que, efetivamente, todos vocês, todos vocês, sejam representando instituições ou indivíduos cidadão, estão comprometidos com este movimento, com este passo à frente. Jadete, eu quero colocar como um desafio nessa tua proposta ao grupo, nessa tua proposta das escolas, eu acho extremamente interessante. Por outro lado, eu sinto, pela experiência, que há um certo vazio depois que as crianças saem do ensino fundamental. Enquanto elas estão no ensino fundamental, isso funciona maravilhosamente bem, eles fazem todos esses exemplos que a gente deu aqui, chamando a atenção dos adultos e tal. O grande desafio está em pegar o aluno que vai para o ensino médio, que ele é conduzido, muitas vezes, para uma escolha profissional precoce, e ele parece que ele vai para outro planeta. Então, o grande desafio de, na esfera do município, na esfera federal, da própria questão do ensino de terceiro grau, porque aí ele começa a entrar na questão profissional e ele acha que meio ambiente não cabe no curso que ele está fazendo. Então, essa questão, ela é muito mais delicada, e eu sempre falo assim, não são as crianças que são, as que precisam ser educadas, são os adultos. É a cartilha. A cartilha vem para pegar toda a população. E aí ela acha que o passo, a gente está dando um passo para pensar como é que faz o outro passo, e a gente não pode desistir, é dar um passo e ir adiante. Com essas crianças, talvez, no ensino fundamental, a gente possa dar uma continuidade com elas para o segundo grau, sei lá. Mas é assim, é o passo que a gente está comprometido a fazer, e eu acho que a gente pode fazer, nós temos potencial para isso, pelo amor de Deus, tantos estudos, a gente está muito isolado, a gente está muito em bolhas, agora mesmo a gente escutou coisas que a gente não sabia, de gente que está trabalhando na mesma área. Então, o desafio é ver aonde que isso está acontecendo, os projetos que... Ele estava... O Renan? Como é o nome dele? Ele estava falando agora. Renan? Renan Doutor. Renan, é. O que ele tem, ele tem, parece que toda uma bagagem aí de estudo, de vivência e tal. Então, como é que essas coisas podem ser potencializadas, colocadas na mesa e ver, isso aqui está aqui, aquela coisa do quebra-cabeça? Então, vamos encaixar as peças e ver se a gente potencializa isso. Isso é fundamental, Jadete, só complementando, eu acho que existem muitas iniciativas avulsas na cidade, e talvez algo que nós poderíamos propor seria justamente mapear isso, unir forças. já que a gente entendeu que a situação é complexa, não é impossível, é complexa. Unir forças é fundamental. Quer ver uma coisa? Nós fizemos, lá com a Projetória de Extensão, até a Marta estava conosco nessa época, a gente levantou todos os projetos que tratavam de resíduos sólidos ou catadores. Tem um monte de projetos, mas, com certeza, a maioria não sabe um do outro, talvez com raras exceções. como é que faz isso, se interligarem, sei lá, mas é a coisa do passo, tem que dar um passo para frente e ver como é que se pode dar o seguinte e o seguinte com um compromisso dos nossos poderes, legislativo, executivo, enfim, e estar acompanhando. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu acho que vocês são sensacionais. Trouxeram, assim, uma série de informações, de sentimento, que eu acho que esse sentimento de indignação, de romantismo, o que for, tudo está dentro dessa sensação, dessa percepção da realidade e que nos desafia a dar um passo para frente no sentido da solução para isso. E, realmente, catadores, catadores de Santa Maria, o que fazem, como podem fazer, exatamente porque nós identificamos o nó crítico aí. Nós botamos o catador no título porque nem se fala, é quase que invisível, como alguém já falou aí, essa criatura que você vê assim, o que será que está fazendo? Você passa pelo lado e nem olha, quem sabe. Então, o catador foi mais nesse sentido. Evidentemente que ele chama toda a sociedade para ele, porque ele presta um serviço para a sociedade e ele está alienado, está sendo alienado desse conjunto da sociedade. Então, é isso, gente. Obrigadíssimo. Eu estou com vocês, vocês estão comigo, nós estamos, o Movimento Atar Cidadão, está ali a Nilza, a nossa aquisição, o Antônio Pereira, que é dos fundadores do Movimento Atar Cidadão. Nós não desistimos. Nós bringamos que vamos trabalhar até os 100 anos, depois nós vemos o que vamos fazer. Depois de ver cabelo branco, assim, não, mas nós vamos continuar. Nós estamos aposentados, mas só na universidade. Então, vamos juntos. Eu acho que a gente pode fazer, sim, não desistir, a gente sempre pode fazer alguma coisa a mais. E, à medida que nós assumimos o nosso perfil de cidadania, que nós criamos em 2011, que hoje se presta, inclusive, para a instituição, a gente sabe que tem que fazer a crítica, tem que perceber o contexto e assumir a sua responsabilidade social dentro desse contexto e fazer alguma coisa. E fazer no conjunto, porque nós dependemos uns dos outros. Essa que é a verdade. Então, gente, muitíssimo obrigado. E palma para nós, para nós continuarmos. Neto, quer falar? Eu queria aproveitar a fala da professora e lembrar que, na educação ambiental, bem-estar animal também faz parte dessa educação. e aproveitar para lamentar que um projeto que tinha sobre bem-estar animal nas escolas municipais de Santa Maria, por perseguição política, ele desapareceu. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto